Sim, o Rui, ele é especialista aqui na parte da segurança e da performance dos sites em WordPress. Tudo que envolve aí, parte da segurança é uma parte crítica, vocês já vão perceber aí porquê. Especialista máximo aí na área. O José Luís Freitas aqui mais ligado à área da programação. E o Adore Almeida aqui mais ligado à parte do web design e front-end, não é? Não estou dizendo, Neidas? Isso. É isso. Boa, então qual é que é a dinâmica aqui hoje? Ambos, eles vão fazer aqui uma pequena apresentação, tá? Eu pedi-lhes para trazer aqui um tema relacionado com o WordPress, fazer aqui uma pequena apresentação para nós. E depois no final vamos, Q&A, vamos fazer aqui perguntas aberto, ok? Mas assim, para nós nos organizarmos e para a coisa funcionar bem, porque eu acredito que nós hoje vamos estar aí para aí umas 60 pessoas, ok? Há malta a história de jantar, há malta aí que entretanto vai entrar e nós entretanto devemos estar aí umas 60 pessoas, ou pelo menos isso vão passar por cá seguramente. Então vamos fazer o seguinte, que é, eu tenho aqui preparado, naquela dinâmica que eu costumamos usar nos cursos, não é? O Aslites. Então vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, primeiro partilhar aqui a minha tela. Deixem-me só aqui partilhar com vocês. Partilhar aqui um link no nosso chat, tá bem? Para vocês durante a apresentação, está aí no chat, vejam só então esse link que eu deixei aí no chat. Durante as apresentações vocês vão deixando aí perguntas, tá? Que é assim, primeiro não se esquecem do que querem perguntar, segundo vocês podem votar nas perguntas dos vossos colegas, está bem? Vão deixando aí as perguntas. Primeiro aqui numa fase inicial, eu quero só aqui fazer uma pequena sondagem, só para perceber, o resto aqui, já foi. Só para perceber aí, só para percebermos aí quem é que utiliza o WordPress ou não, está bem? E depois fica perguntas abertas e vocês durante as apresentações podem ir colocando perguntas, que assim, quando encerrarem as três apresentações, nós vamos a isso, está bom? Pronto, se vocês quiserem direcionar a vossa pergunta para uma pessoa específica, vocês dizem assim, pergunta para, por exemplo, pergunta para o Rui, ok? E fazem assim, se for uma pergunta, qualquer pessoa pode responder, ou até mesmo que seja uma pergunta para o Rui, eventualmente o José pode dar o contributo, ou até outra pessoa aí que tenha também experiência com o WordPress, se assim entender, esteja à vontade também para dar o contributo, tá bem? Que daí aprendemos todos uns com os outros. Tá, boa. Vamos então aí, a malta que está entrando. Eu vou, ao longo das apresentações, eu vou estar sempre aqui a colar o link no chat, está bem? No bate-papo, isto porque a malta que entra não tem acesso ao histórico, então eu vou estar constantemente a fazer isso. Mas deixem esse link aí aberto para vocês fazerem perguntas e votarem nas dos colegas. Pronto, está visto? A maioria do pessoal tem o WordPress, ok? Vamos então aqui ver só uma outra pergunta, porque há aqui diferenças, não é? Que é a parte da loja online. Quem é que, dos que têm o WordPress, quem é que trabalha com o e-commerce? Portanto, era 22.8, não é? Havia aí oito pessoas que não tinham WordPress. Tá, então algumas pessoas usam o WordPress aqui mais numa lógica mais institucional. Ok, boa. Pronto, tá, vou avançar aqui, é meio-mei, portanto, há muita gente a usar o WordPress, alguns não usam. E dos que usam o WordPress, podemos dizer assim, a maioria das pessoas que usam o WordPress usa realmente o e-commerce. Então, fixe. Siga. Pessoal, está aí então aberto a parte das perguntas, está bem? Qualquer pergunta que vocês tenham durante a apresentação, mandem aí e vão votando nas perguntas dos colegas. É só clicar lá no thumbs up, está bem? Que assim nós quando fomos para o... Mas não é este thumbs up, eu já vi que alguém ia dar thumbs up, mas é na pergunta mesmo. Assim que surgiria aí uma pergunta, vocês clicam lá e aquilo dá um mais. E a pergunta desse colega aí fica mais representativa, tá? Então, vamos fazer assim, vamos começar aqui com as apresentações e depois vamos estar aqui, fazer o que eu andei por aqui. E depois o microfone aberto, ao fim, para quem quiser falar o que tiver que falar, fala, está bem? Malta, quem começa? Nós por acaso não nos organizamos e problema meu, porque hoje foi aqui uma correria. Rui António José, alguém com mais pressa e quer já apresentar? Só por um simples não. Rui, queres fazer as honras? Estás a falar com o microfichado? Pode ser como vocês quiserem. Então, não há lá, o Rui faz as honras. Depois de primeiro aceitar o convite... Ah, é? Aí é, caras. Pronto, está bem. Então deixa-me fazer aqui uma apresentação. Aliás, partilhar o meu ecrã. Pronto, eu vou parar aqui a minha partilha, está bem? Ok. Vou parar a minha partilha. Rui, estás à vontade? Eu vou fechar aqui o meu micro, mas eu estou aqui a ouvir, está bem? Mas deixa aqui a câmera ligada. Ok, então... Começa por te apresentar, dizer à malta quem tu és e tal, está bem? E depois leva aí a bola. Eu sou o Rui Cruz. Aliás, isto está na apresentação. Eu vou aqui, se calhar, fazer um full screen disto para vocês também me verem melhor. Portanto, eu vou tentar fazer isto em 15 minutos. São 21h14 às 21h30. Espero estar mais do que despachado. Portanto, você vai ver o meu micro? Sim, agora sim. Ok, pronto. É um Mac com 2 anos. Tenho que comprar um Mac mais moderno. Então, pronto. Em relação a mim, eu tenho 33 anos, sou amante de gatos, sou literalmente um world camper. Eu vou aos world camps todos, tanto ao Lisboa, ao Porto. Já fui a Dublin, fui lá fazer uma apresentação uns meses antes da pandemia começar. Já fui a Madrid, só assisti, portanto, sem fazer apresentações. Eu estou regularmente no grupo de Facebook do WordPress Portugal, a dar umas dicas sobre, a ver, basicamente, quase tudo. Sou administrador de sistemas, sou jornalista e trabalho, portanto, como, na internet, digamos assim, desde 2001, portanto, há muito, muito, muito tempo. Depois, o que é que eu vou... Isto era... Ah, já está. Vamos falar de duas formas. Como proteger o WordPress e vamos também falar sobre a performance do WordPress. Portanto, para proteger o WordPress, nós temos que entender porque é que ele está desprotegido. A maioria dos problemas são relacionados com plugins, portanto, os plugins é que são os culpados, digamos assim. E depois, esses plugins não são utilizados automaticamente, ou seja, não vale a pena fazer um site que é o chamado set and forget, ou seja, fazemos o site para o cliente e o cliente diz-nos, ok, está feito e esquecemos. Por passado seis meses, um ano, dois anos, duas semanas, o que seja, vai ser sempre necessária uma atualização. Por isso é que eu recomendo às pessoas, eu já percebi que vocês aqui também estão em busca de clientes, eu recomendo-vos que depois de fazerem o site, se ainda não o fizeram, façam também uma proposta de manutenção. Pode ser um valor simbólico de 20, 30 euros, reparem que se tiverem 10 clientes, 20, esse valor é mais simpático ainda, portanto, um valor simbólico para todos os meses irem lá fazer uma atualização, ou então um valor mais alto com backups off-site, portanto backups fora diariamente. E há pessoas que fazem a proteção do WordPress um bocado esquisita, que é, esta imagem, toda a gente já viu, esta imagem do cabo de rede do preservativo, vamos imaginar que isto é um plugin e o que muita gente faz é colocar um plugin de segurança, mas a triplicar, é quadriplicar, metem muitos, metem demasiados, e obviamente os plugins entram em conflitos e as pessoas que têm aquela habilidade de dizer, não, 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 isto vai estar protegido porque eu tenho 7 plugins a fazer exatamente a mesma coisa, na realidade se calhar estão mais desprotegidos ainda, portanto é necessário encontrar a forma certa de o fazer, eu vou falar de uma forma, vou falar de uma forma que é utilizando uma VPN, é mais ao estilo empresarial, portanto as empresas hoje em dia muitas delas têm VPNs, mas existem outras alternativas, como por exemplo, segundo fator de autenticação e etc. Portanto, o update regular, como eu já disse, de temas e plugins, do core do WordPress, porque nem sempre o WordPress se atualiza automaticamente, usar passwords difíceis, por favor, se vocês têm a vossa data de nascimento na password, o nome do filho, o nome do cão, o vosso próprio nome, ou então ambas as coisas todas juntas, não é uma boa password, porque são passwords chamadas de dicionário e que podem ser facilmente atacáveis. E depois, proteger o WP Login com VPN, e é sobre isso que eu vou falar hoje. O WP Login, para quem não sabe, é o vosso site barra wp-login.php, é onde vocês fazem login e onde qualquer pessoa mal intencionada pode fazer login e apagar e fazer outras coisas. O que é uma VPN? A VPN, nós na altura ouvimos falar muito na VPN, na altura do Snowden e daqueles documentos e da Wikileaks, mas as VPNs estão cada vez mais a ir, se for um IP único, se for uma VPN no estrangeiro ainda podem aceder a coisas que, por exemplo, a Netflix não tem, permite esconder o IP real, portanto não sabem, digamos, qual é o vosso ISP e dá-vos mais segurança no WordPress. Eu, normalmente, não recomendo o uso de VPNs públicas, portanto, vocês têm sites como, por exemplo, a TorGuard, a NordVPN, portanto, são sites que vendem VPNs, mas cujos IPs não são exclusivos para vocês, ou seja, estão a usar um IP que 500 pessoas estão a usar, se calhar. E, portanto, eu recomendo dois serviços onde se pode comprar um serviço virtual, é uma máquina virtual, para fazerem, portanto, a compra e a configuração. Já agora, estes slides vão ter comandos de Linux, de SSH, mas não se preocupem porque eu tenho um QR Code no fim para vocês poderem ir aceder aos slides e também me vou partilhar depois com o Roberto o PDF, se vocês quiserem. Portanto, a PTS Servidor é uma empresa na qual eu tenho serviço e conheço e confio. Podem mandar um e-mail para o suporte dizer um código promocional com o e-cruz, este código existe mesmo, portanto, existe código, mas é só para o alojamento partilhado, mas se enviar um e-mail a dizer VPS, conseguem também ter uma promoçãozinha. E temos a DigitalOcean, que é também mais conhecida dos developers, mas que vos permite também ter serviços a um baixo custo e uma boa rentabilidade em ambos estes providers, que são providers que eu uso e recomendo. Este QR Code aqui vai também ter diretamente a DigitalOcean, portanto, podem depois aproveitar o crédito de borla caso queiram. Já agora um pequeno senão, eu tenho um interesse financeiro na segunda opção, na DigitalOcean, porque é um link de referido. Eu gosto sempre de dizer isto porque sou mega transparente nestas coisas, mas se vocês registarem sem link de referido, não ganho eu e também não ganham vocês os 100 dólares. Portanto, o comando é muito simples, basta abrir uma janela de SSH, procurar no Google, é uma coisa muito simples e em dois comandos instalam um servidor que vos permite ligar a OpenVPN. Não sei se alguém já ouviu falar neste protocolo, que é basicamente uma coisa que vocês sacam, OpenVPN Download e automaticamente o vosso tráfego, portanto, peço desculpa, OpenVPN Download no Google e basicamente o vosso tráfego fica encriptado através desta VPN e vocês têm um IP único que podem depois martelar, ou martelar num bom termo, dizer a WordPress a dizer se o login não vier a este IP, então não permitam o login. E este comando é um comando muito simples que em dois comandos e cinco minutos o servidor é instalado, configurado, é uma coisa muito simples e garanto-vos que se não tivesse 15 minutos, se tivesse meia hora, se calhar conseguia-vos mostrar e fazer, digamos, porque é extremamente simples de configurar. Mas, alguma dúvida, eu tenho depois o meu mail no fim, basta entrarem em contato, a ajuda é grátis, não precisam de me pagar, mas se fizerem em questão também não é por aí, até porque eu faço anos para a semana, como viram no slide, há uns slides atrás. Portanto, este comando vai permitir fazer a instalação do OpenVPN e depois temos que implementar no WordPress a diretiva para ele só permitir aquele IP. Portanto, vamos abrir o htaccess e colocar isto no final. Nós temos o allow from, temos que mudar aquele IP para o nosso IP e a partir daí, qual qualquer pessoa que aceda, por exemplo, o vosso vizinho, o vosso outro colega da empresa que não usa VPN, qualquer pessoa que não aceda para o vosso IP está bloqueado. Esta é uma das várias formas, como disse, existem outras formas como, por exemplo, os fatores de autenticação, aliás, o duplo fator de autenticação, o Google Authenticator, há serviços pagos em que podem receber uma SMS. Portanto, existem N soluções. Eu tinha 15 minutos, esta pareceu uma mais, não é a mais complexa, mas é a mais fácil em termos empresarial. Porque, geralmente, se nós estamos a lidar com uma grande empresa, a probabilidade de eles já usarem VPN é grande. Portanto, é só pensar no cliente que é grande e depois diminuir a complexidade para o pequeno. Portanto, existem N fatores, aliás, N opções. Esta é apenas uma. E agora vais falar de outra coisa, que é como é que eu tenho um site mais rápido. Aliás, antes disso, eu recomendo o Word Defense Security, é o único plugin, portanto, é aquela primeira imagem que vos enviei, não a segunda. Basta instalar o Word Defense Security, tem aqui o QR Code ao lado, que podem clicar. É um plugin leve, qualquer alteração do core, ou seja, qualquer infecção por malware, ele deteta, ele faz scans semanais e pode ser configurado também para scans com maior durabilidade. portanto, basicamente, o que conseguem é ter um relatório no vosso e-mail todas as semanas a dizer, acontece isto, temos que fazer isto, etc, etc. Portanto, é o plugin que eu recomendo, embora existam outros, existe o Ninja Firewall, existem tantos, só que se instalam todos, nenhum é eficaz. E agora vais falar de performance, porque certamente vocês já pensaram, epá, o meu site está muito lento e eu queria um bocadinho mais rápido. Para isso, eu recomendo uma coisa, que mais uma vez, se vocês não tiverem esse conhecimento, há sempre quem faça, eu posso vos dizer depois, mais à frente, qual é o custo desse meu serviço para um cliente final, e não é muito caro, posso vos dizer que não é muito caro. Em relação ao performance, eu recomendo primeiro ter cuidado com os alojamentos, porque há vários tipos de alojamentos. Há o alojamento de revenda e o alojamento de partilhado, os prímios, e eu vou explicar em um ou dois minutos o que é que cada um significa. Começamos pelo alojamento de partilhado. O alojamento de partilhado utiliza, na maioria dos casos, um sistema que é o Cloud Linux e que limita o CPU, a RAM, etc. Se vocês, principalmente com a loja online, se tiverem um, e isto já aconteceu, anúncios do Google, anúncios do Facebook e as pessoas começam a entrar a uma grande velocidade, vocês desgotam os recursos e a loja fica offline. Ou seja, aquilo que vocês estão a pagar, acabam por depois perder, em termos de clientes. Porque se o cliente vê o anúncio seguinte, ou aliás, o mesmo anúncio passado uns dias, e se entrou no site e não está a funcionar, se calhar a probabilidade de ele voltar a carregar o género, ok, vamos ver se agora funciona, é se calhar bastante diminuta. O alojamento de revenda tem também esse problema, ou seja, se vocês tiverem clientes, vocês podem alojar várias contas de Cpinal, por exemplo, ou Plesc, dentro do vosso próprio alojamento, mas também tem este problema dos recursos, que falei do alojamento partilhado. O alojamento premium, ou NVM, ou Wordpress Optimizer, já são melhorzinhos, mas é só mais recursos, ou seja, é possível escalar um pouco, mas vamos ter sempre o problema dos recursos. Os últimos dois. Ah, e já agora os recursos têm um problema, que é ter painel de controle. Porque quando nós passamos para um servidor virtual ou para um servidor dedicado, nós aí, e na solução que eu vou propor, não existe painel de controle, ou seja, não há recursos de memória para carregar painéis bonitos, não há recursos de CPU, é um sistema cru de apenas e só MySQL e HTTP, e é assim que o Wordpress funciona com esses dois. Não há mail server, não há logs não sei das quantas, não há estatísticas, porque isso também se consegue ver no Analytics, portanto, é uma coisa mais cru e melhor. O que eu recomendo é o CentminMod, vocês podem ir ao centminmod.com. Obviamente eu copiei aqui o que é que eles dizem do que é o CentminMod e pus a versão portuguesa, porque é bom estes geeks do Wordpress, digamos, fazerem a troca da informação geek para a informação em português, portanto, é basicamente um serviço de otimização e para instalar é também apenas um comando. portanto, mais simples do que isto não é. Agora, obviamente que nem toda a gente o pode fazer, nem toda a gente o sabe, nem toda a gente é administrador de sistemas e é para isso que pessoas como eu existem. Para isso e para outras coisas, espero eu. As vantagens do CentminMod é um site Wordpress super rápido. Vocês instalam e aquele link que eu deixei era a DigitalOcean, dependendo do servidor, a DigitalOcean tem até uma opção horária, ou seja, vocês podem pagar por hora, podem instalar, podem estar duas horas a mexer, não gostam, ok, então adeus. Mas o site fica visivelmente mais rápido. Eu vejo sites que carregam em 10, 15 segundos e tenho 4 minutos. Sites que carregam em 10, 15 segundos e através do CentminMod carregam em 3 segundos. Portanto, obviamente, isso é porque tem muitos plugins, umas coisas não optimizadas, mas isto vai processar os pedidos MySQL, processar os pedidos HTTP muito mais rápido. Depois, é ideal para lojas do WooCommerce, por aquilo que eu disse, portanto, processar os dados mais rápidos. É uma configuração por SSH, se não sabem o que é, é uma espécie de linha de comandos em MS-DOS, mas em Windows ou em Mac. Não há painel, não é tudo à mão, portanto, o SSH tem uma espécie de configuração, basta carregar, por exemplo, o 2 é para adicionar um site novo, o 14 ou 12, salvo erro, é para limpar a cache, portanto, é uma configuração que, assim que aprenderem, não se vão esquecer. É optimizado para o WordPress, eles têm plugins específicos para optimização, não, módulos específicos para optimização, tem uma firewall incluída e é grátis. Enquanto, quando vocês compram uma conta de alojamento, vão pagar sempre a licença do CPINAL, não estão a pagar por Euro, mas está lá incluído no preço final que vocês têm. Depois... Acabei. Portanto, tenho ainda dois minutos e queria só dizer que esta informação, que parece muito complicada, mas não é, se perderem algumas horas nisto vão perceber que não é muito complicado, está disponível, tem aqui o QR Code do vosso lado esquerdo, podem aceder, podem procurar mais informações, vocês, por exemplo, no vosso sistema operativo, seja Windows, seja Mac, se colocarem no Google, por exemplo, AutoAccess SSH, vocês conseguem N informações, N tutoriais, N vídeos no YouTube, portanto, é uma coisa que podem aprender ou então podem deixar para as pessoas como eu. Este serviço, por exemplo, do 100minMod, eu disse que ia dar essa indicação, é um serviço que custa em tempo, em recursos de servidor, ele custa 5 dólares e eu vendo o cliente final a 25 euros. Não inclui tratamento do WordPress, construção de imagens, nada disso, inclui apenas alojamento de site, rápido, como deve ser, e backups diários. Portanto, é uma altura que eu, como disse, sou mega transparente nestas coisas, quando é para dizer a pessoas que fazem e que estão à luta na mesma trincheira que eu, digamos assim, sou e gosto de ser transparente, assim como depois peço o proverso da medalha, e é obviamente um serviço de 25 euros para alojar um site, é capaz de ser caro, mas se vocês tiverem 3 ou 4 a dividir 25 euros por mês para aqueles 3 ou 4 sites, não é assim tão caro quanto isso. Portanto, estou disponível para as vossas perguntas e sempre precisarem também disponível através destes contactos que estão aqui. Bom, obrigado Rui. Eu fiquei com a sensação que tu tinhas aí uma apresentação que demorava provavelmente uma hora a fazê-la, não é, porque tinhas aí pano para mangas, não tinhas? Tinha pano para mangas, sim. Tinha pano para mangas. Tá, vamos fazer assim. Vamos ouvir as apresentações do José e depois do António e depois ao final vamos correr aqui as perguntas e respostas todas, tá? Já veis aqui que já tens 8 perguntas que eu acho que são todas direcionadas para ti, Rui. Mas vamos fazer assim. Vemos as apresentações da malta toda, tá? Se calhar para agora aí a tua partilha de tela, Rui, e passamos para o José e depois vamos abrir aí uma sessão de perguntas e respostas. Não penso que já te escapas, Rui. Tá bem, tá bem. Que eu acho que vai ser aqui das pessoas mais solicitadas. Acho que essa questão da segurança aqui é, pá, tem medo, não é? Tem medo associado e quando há medo, quando há cagaço, normalmente as pessoas tendem a agir, não é? Ou pelo menos deviam, pelo menos deviam. Pois, mas é sempre melhor agir como precaução em vez de como reação. E as pessoas que vêm ter comigo, posso dizer que 80% das pessoas vão agir por reação do género. Aconteceu-me, isto resolve e não assegura que não me acontece. E esse é que é o grande problema, mas estamos em Portugal também. Não podemos ser tudo como queremos. Aliás, eu quando te liguei achei mesmo piada aquilo que tu me disseste que eu ligo e tu dizes-me assim, pronto, tu dizes lá, precisas de ajuda, não é? O que é que te aquearam? Isto é uma história verídica. Ele ligou-me e eu disse-lhe, pá, não me vais ligar porque aconteceu-te um problema qualquer no site. Mas não. Porque a maioria das pessoas que me pedem o contacto é, ai, o medo, pronto. Estão a ver a cena, não é? Exato. E isto já aconteceu, sei lá, domingos à tarde, que eu quero é descansar e não sei o quê. E as pessoas, pá, precisam e eu, pronto, lá me levanto do sofazinho e sigo-me. Boa. Obrigado aqui pela apresentação, Rui. Daqui a pouco vamos às perguntas, tá? Malta, vou deixar aqui outra vez o link, tá bem? Vou deixando aqui o link nos comentários, aqui no bate-papo, para vocês irem lá e fazer perguntas e voltem também nas perguntas dos colegas. José, passo a bola para ti. Estás aí à vontade para partilhar o ecrã. Pessoal, peço que vão ligando as câmaras, tá bem? Para sentirmos calor aqui deste lado. Quem puder, por favor, que ligue a câmara para sentir para vermos aí o pessoal. Força aí, José. Ora, boa noite. Os rastros já conseguem ver o meu ecrã. Deixa-me só iniciar aqui. Ora bem, eu sou aquele gajo que nunca ia ao quadro na escola, ok? Isto aí é a primeira vez que estou a fazer uma apresentação de género. Vamos lá tentar. Ora, já lhes feitas. Sou da cidade de Erso, ok? Minha cidade de Portugal, de Maranhas. Da colheita de 86, estou com 34 anos. Tenho um mestrado em... Não, não tenho. A matemática de 82 não me deixou acabar. Fiquei com 82. Mesmo assim, continuo online. Estou online desde 99. Ou seja, com 13 anos já tinha um site lançado. Sou um programador autodidacta. E com aquilo que aprendi, consegui. E segui no meu caminho. Pronto, o que é que eu faço? Podem seguir nas minhas redes sociais. Não sou nada ativo nas redes sociais. No entanto, podem me encontrar lá. Podem falar comigo. O que é que eu faço? Essencialmente, faço desenvolvimento sobre o WordPress e sobre o e-commerce. Mais vocacionado para lojas online. Mais vocacionado para a performance. E criar lojas online com muitos produtos. Que é o que já vou falar a seguir. Com o performance que deve ser. Faço a implementação de websites e lojas online. Com criação de plugins, funcionalidades e temas. Faço a gestão e a implementação de lojas online. Tem alguns exemplos dos meus parceiros com que me trabalham. Um deles, um grande amigo que está aqui a ver-nos. Nas Keep Shoes. Que vai ser um caso de sucesso que vou apresentar de seguida. Crio painéis de gestão de encomendas. Porquê? Bem, o WordPress é fácil de usar. No entanto, quando começamos a trabalhar com muitas encomendas. O painel do e-commerce não é nada prático. Tem que abrir encomenda a encomenda. Tem que gerir encomenda. Mudar estados. Adicionar trackings. Fazer toda essa gestão. Então, considero que não é fácil quando está a trabalhar com muitas encomendas. Normalmente, clientes maiores criam um painel de gestão próprio. O cliente não tem sequer acesso ao WP Army. O trabalho é diretamente sobre esse painel. Se personalizar para eu. Contém toda a gestão das encomendas. Toda a preparação da logística. Consegue fazer o tratamento de todas as encomendas e pós-vendas através desse painel. Panejos de gestão de incidências. Um dos grandes problemas de lojas online é o pós-venda. Temos a gestão das incidências. A gestão das devoluções. Das garantias. Das reparações. Normalmente, o e-commerce há meia-vazer de plugins para isso. Não estão adaptados ao mercado nacional. Não funcionam corretamente. Têm funcionalidades que, se cagar, nunca iremos usar. E vai pesar o site cada vez mais. Eu normalmente construo essa aplicação para a criação dos painéis de gestão. E fazem toda a gestão das incidências através desses painéis. Em vez de usar o WP Admin. Mais uma vez. Quando se começa a colocar lá muitos plugins. Vai ser um bocadinho confuso. Estes painéis são todos baseados em Wordpress na mesma. A base de programação é toda em Wordpress e Ucommerce. Não saímos daí. No entanto. Não usámos o WP Admin. Em casos mais específicos. São criados o web service para integração de serviços. Diretamente nas lajes. Nomeadamente para obter a lista de clientes. Gerir clientes com um sistema de software de faturação. Gerir. Criar encomendas. Diretamente no software de faturação. E respeito das faturas. Entre outras situações. Portanto. Sou um programador. Sou um software que desenvolvi o plugin da EuPag. O plugin oficial da EuPag está no repositório. Foi desenvolvido por mim. Tenho várias integrações com corretores de pagamento. Com transportadoras. Softwares de faturação. Tenho um desenvolvimento feito para a primavera. Conseguimos ter a criação automática de faturas. Significação de stocks. Preços. Produtos. Tudo em tempo real. Passados de 50$. Apple. XDA também já trabalhei. Windows. MRW. ZTE. Então ligações com o Marketplace. Está muito na moda. Qualquer loja agora quer estar no Marketplace. Já me tirei. Faço todos os Marketplaces existentes. Temos feito isso. A pergunta para 100 mil euros. Normalmente todos fazem. O Commerce aguenta com 10 mil produtos. Com 20 mil. Aguenta. Temos exemplos com produtos de lojas. Neste caso. Uma loja que contém 3 mil produtos. E 12 mil variações. No entanto tem por exemplo 311 mil encomendas. Esta loja vai ter uma base de dados enorme. Vai ter uma performance afetada. Na sequência da conversa da apresentação do ROI. Tem que ter uma otimização de servidor acima do normal. Para conseguir arcar com todos os produtos. Todas as encomendas. Com o tamanho da base de dados. Conseguimos ter lojas com 50 mil. Conseguimos ter lojas com 225 mil produtos à vontade. Sem quebras. Com uma página a carregar em menos de 2 segundos. Como dizia. Quando começámos a colocar muitos produtos num site. Ele vai sobrecargar a base de dados. Temos exemplos de lojas com 7 gigas de base de dados. Estão a base de dados no MySQL. É bastante. O que é que temos de fazer aqui. Na sequência do acordou. Da indicação do ROI. É um servidor dedicado. Ou um VPS. Com Nginx. PHP MariaDB. Será por exemplo a recomendação do ROI. Do Centro Minimode. Com todas as configurações e ajustes para o melhor desempenho possível. Conseguimos ter uma loja a responder rápido. Vou perguntar aqui um caso de sucesso lá. De um grande amigo que está cá presente. Da Escape Shoes. O Escape Shoes. Estou a trabalhar com o Escape Shoes desde 2012. Foi quando foi o seu lançamento. Foi lançado em PrestaShop. Na altura no e-commerce. Estava a dar os primeiros passos. Não havia nada especial. Então foi lançado em PrestaShop. Com o tempo. Eu vocacionei-me apenas para o e-commerce. Então. Convidei a ROI. É muito custo. A passar para o e-commerce. Estamos a falar de uma loja com mais de 7 mil produtos. Com várias variações por tamanho. Que dá em meio a 10 tamanhos por produto. Estamos a falar em 70 mil referências diferentes. Cada referência tem vários outros produtos. Tem marcas, tamanhos, gênios. Coleção. Isto vai aumentar a base de dados. Em mais de meio milhão de informações. De relacionamento dos produtos. Vai tornar a loja pesada, digamos. É uma loja multi idioma. Tem 3 idiomas. O que acontece no... Há um calcanhar daqueles que há do e-commerce e do WordPress. Temos o da UPML. Que é o paletino multi idioma mais conhecido. O que é que o paletino da UPML faz? Duplica todas as informações de cada posto. Ou seja. Um posto em português vai ser duplicado para... Para espanhol. Vai ser duplicado para inglês. Vamos ter os dados a triplicar na base de dados. Neste caso. Ou seja, de 70 mil passamos para 210 mil produtos. É como se tivesse uma loja de 210 mil produtos. Vai ficar pesado, pá. Neste caso temos uma integração com o UPML. Neste caso é o Intux. As Capsus trabalham de forma autónoma quase. Faz a integração do stock com o Intux. Faz a criação das faturas diretamente no Intux. E faz a integração também com o serviço de logística. Em que envia para lá a informação dos clientes. A informação das encomendas a expedir. A encomenda é expedida automaticamente. Basicamente o gestor de loja não tem qualquer intervenção na encomenda. A encomenda é processada quase automaticamente. O cliente quando a encomenda é processada. Recebe logo todas as informações. Todos os tracking numbers. Tudo funciona sem qualquer intervenção. Qual era a exigência do Rui quando mudamos para o e-commerce? Agora tem de ser mais rápido. Tem de ser mais rápido. Tem de ser mais rápido. Não há dúvida. Conseguimos. Conseguimos para o e-commerce a carregar em menos de 2 segundos. Está ali aquele performance grade 1066. Que certamente chama a atenção a toda a gente. Mas não há forma de dar. Não é muito fácil de voltar a isso. Porque há sempre alguns pormenores que esses scans fazem que detectam imensas formas. Um menos de 2 segundos é carregar uma página. Neste caso é a página de calçado, botas. que podem certamente verificar. É uma página com vários filtros de produtos. Funciona. Está com 331 requests. Tudo otimizado a nível de plugins. Acho que está funcional. Desculpem lá o meu nervosismo. Está a primeira vez. Agora, dicas. Que dicas é que eu tenho para vos dar? Numa loja, como intervencionava apenas por alguém que não sabe. Não sabe código. Não sabe qualquer. Não tem qualquer skill para otimizar os serviços. Recomendo o WP Rocket. É só instalar set and forget basicamente. É um plugin tag. No entanto é só ativar. Ele vai fazer uma otimização em 90% dos casos que eu testei. Vai funcionar. Vai ficar. Vai tornar o site muito mais rápido. Seja com um alojamento em Cpanel. Um alojamento patilhado. Seja numa VPS. Vai funcionar corretamente. Verifiquem todas as opções de configuração dos vossos temas. Desactivem o desnecessário. Porque a maior parte das vezes instala-se um tema. E ele vem com muitas funcionalidades. O tema que eu recomendo sempre. E é o tema que está no topo do Team Focus. Neste caso é o Flexion. É um tema rápido. Tem um builder que funciona razoavelmente bem. Tem várias funcionalidades. E não tem a maior parte dos plugins extra. Que às vezes alguns plugins que alguns temas trazem. Que acabam por dar algum atraso ao carregamento do site. Neste caso do Flexion. Por exemplo. Tem uma opção de portfólio. Para criar um portfólio. Na maior parte das lojas online. Não é necessário um portfólio. Vamos ativar essa opção. Não vai fazer com que o site carregue logo mais rápido. Não vai carregar essa parte do portfólio. Verifiquem todas as suas configurações sempre. O que é que eu recomendo também. Desativem o da OPCROM. O que é o da OPCROM? O WordPress tem uma funcionalidade. A cada visita de um utilizador. Ele vai correr em background. Uma espécie de tarefas agendadas. Como existe no Windows. De processos que são necessários correr. No caso das encomendas por exemplo. Verificar se as encomendas estão pagas. E se não estão. Ao fim de 6 dias cancelá-las. Entre outras situações. O que é que eu recomendo neste caso. Desativar o da OPCROM da forma como ele é. Há uma linha de comandos. Há uma linha para colocar no da OPCROM. Com essa informação. E fazê-lo correr através de um cronjol no servidor. O que é que isso vai fazer? Vai fazer com que essa carga da tarefa agendada. Passe para o servidor. E não para o utilizador que está a visitar o site. Ou seja. Cada visita do site. O utilizador. O cliente. Está a fazer com que. Faça esses processos. E vai ter que aguardar que esse processo acaba. Às vezes para o site carregar. Recomendo a desativá-lo quase sempre. Tentem não usar canivetes de suíços. Quando precisam apenas de manchar fendas. Ok. Não usar superplaguinhos. Sabemos que precisam de uma única funcionalidade dele. Tentem escutar apenas dessa funcionalidade comum. Umas linhas de código. Quando sai. Temos o grupo WordPress de Portugal no Facebook. Pode ser um ponto de partida para acharem a melhor opção. Eu confesso que não sou a pessoa mais. Ativa no grupo. Sempre que posso. Vou lá dar-me uma ajuda. Mas. O interessante é. Não usar. Não usar. Um plugin. Que faça mil e uma coisas. Quando só vão precisar de uma funcionalidade mínima. Quando se sentirem no site lento. Porque instalar um plugin. Porque têm muitos plugins. E não sabem. Qual é que será. O que está a provocar o site lento. Há dois plugins. Que podem ajudá-los. A perceber. Qual é. Qual será. Qual será. A razão. No site está lento. Temos o dabei do barco. E o QA é a mamita. Podem. Podem instalar. E perceber. Algumas análises. Alguns tempos de resposta. E eles vão. Me explicar. Qual é o plugin. Que está demorar mais. O tempo a responder. Qual é. E qual é a base da app. Que está demorar mais. Tempo responder. Em outras situações. Então. Basicamente. Gastei o mesmo tempo que o Rui. Os três minutos. E ainda tenho dois que me falam. Quero agradecer ao. O. O facto. De me ter convidado. ao Rui pela referência se precisar de alguma coisa estou disponível, tenho aí os meus dados tenho uma e-mail, podem me enviar estou por cá espero que não estejam a sentir como eu, assim, com vergonha estavas a mostrar o grade e pensei assim o programa da seleção digital é lento que dói e nós temos noção disso ele é lento mesmo que dói e eu fui fazer aqui um teste de performance 16% já estou um bocadinho como dizia o Rui o Rui está aí desse lado ainda tem que ser mais rápido e é verdade um site um site lento então para quem faz vendas oh Rui, falaste, não falaste? sim, tu perguntaste que estava aqui disse que estava o Rui abriu oh Rui, queres abrir aí a câmera e o micro podes falar, Rui? como a apresentação aqui não escapou-se se quiseres aí dar o teu testemunho enquanto empreendedor que tinha o site lento não me deixe ficar mal boa noite, estamos a ouvir? estamos a ouvir perfeitamente estava aqui no jantar de família meia-se em férias a tentar ouvir o vosso vídeo não estava a ouvir muito bem mas, assim, o Luís para mim foi o homem que mudou completamente o meu negócio mudou completamente a vida e é uma pessoa que eu peço para fazer acontecer uma coisa e ele pode acontecer não vai pedir não sei quem para resolver o problema e ele é que resolve todos os problemas que me aparecem na vida basicamente é isso oh Rui, impacto no negócio propriamente dito monetário depois das mudanças para o e-commerce e trabalhares com uma pessoa que sabe o que está a fazer deu impacto? nós sempre trabalhámos com ele desde o início desde o Presta Shop começou com ele depois ele é que convidou a mudar para o e-commerce a nível de vendas não se mudou a diferença agora a nível de funcionalidade e havia várias limitações que o Presta Shop tinha o e-commerce está resolvido e para mim era muito importante eu ter uma pessoa que estivesse à vontade com a ferramenta que estamos a trabalhar e o José Luiz Freitas estava completamente à vontade com essa ferramenta e com o Presta Shop estava a demonstrar algumas limitações de software que achámos que tínhamos que arriscar e assim fizemos então um estourado arrependido correu tudo correu bem claro que não foi perfeito não foi à primeira mas o José estava lá para resolver e era daquele tipo só eu lembro de ter noites às duas da manhã a fazer atualizações de loja online e a fazer quase diretas com ele para que ele fique tudo certinho ele a aturar-me durante a noite a dizer despasta temos que pôr isto online temos que pôr isto online o homem não desiste espetáculo Rui obrigado por tirares este momentinho aí para partilhares connosco obrigado bom jantar aí para a família obrigado obrigado boa pessoal então José não sei se o que o Rui fez aqui foi de tudo um estúdio brutal mas disse assim vocês podem contratar o José podem nos chatear às duas da manhã está-se bem eu posso não atender mas podem se eu tiver a vontade por acaso eu não sabia José que tu tinhas feito também o site da mim no seu bebê a Jéssica ela foi a minha cliente também e está brutal está brutal tudo o que a gente realmente precisava ali para o site vender todo o tipo de funcionalidade de integração estava brutal brutal mesmo na altura fui eu que recomendei para ela falar contigo também aí foi que giro foi que fiz foram duas pessoas que recomendaram ela então ela aí veio a construir a altura ela a trabalhar também com o pessoal da PNE e aí ela exatamente também são de Guimarães o Luís Diogo são são boa maravilha José obrigado obrigado por teres tirado este tempinho aqui para nós já tenho muitas perguntas para ti se puderes deixar estar aí desse lado vamos só aqui ouvir o António agora e depois vamos vamos às perguntas e respostas está bem claro e vou te vou falar contigo e com o Rui Cruz e vamos já ver se o António também ao capa com vocês os dois eu vou falar de certeza deixa-me só aqui orientar aqui o embora faz a vontade temos com tempo está bem vocês não estejam com pressa vou voltar a deixar vou voltar a deixar aqui no bate-papo o link para perguntas está bem malta vão votando aí nas perguntas que vocês querem que sejam mais representativas para aquilo que é os vossos interesses está bem vão votando que essas perguntas assim saem em primeiro lugar e se houver realmente muitas 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 dúvidas vocês garantem que aquelas que vocês têm curiosidade em saber a resposta são respondidas Boa Boa António estamos a ver a tua tela força aí Ok Então o meu nome é António Almeida eu trabalho com o WordPress há sensivelmente 10 anos antes do WordPress trabalhava com o Joomla depois voltei para o WordPress pela facilidade de utilização até principalmente pela facilidade de atualização que o WordPress permitia que o Joomla na altura não permitia e atualmente devido a atenção entre fazer manutenção a sites WordPress desenvolvidos por mim desenvolvidos por outras entidades e também o desenvolvimento de novos projetos a minha experiência é mais do ponto de vista do implementador e não tanto ou nada mesmo do ponto de vista do programador como é o caso do Luís mas ao longo destes anos fui desenvolvendo as minhas capacidades com a utilização de plugins e acabo por atingir objetivos quando os projetos são de complexidade intermédia digamos assim ou seja lojas muito grandes coisas que exigem muita programação eu passo para os especialistas e ocupe-me de projetos mais simples portanto eu aquilo que vou falar deixa eu ver se eu meti isto em preview ok portanto eu vou falar de 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 três pontos no fundo o potencial do WordPress para para pessoas que não são programadoras e da estatística inicial há muita gente que não tem site WordPress neste grupo portanto podem estar a pensar ou utilizar o WordPress e podem ter um pouco de receio será que é complicado é fácil utilizar será que preciso depois de um conhecimento avançado para 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 o gerir e no fundo é dar aqui uma ideia de que é possível porque o WordPress é um sistema que é fácil de aprender é um sistema maleável é um sistema que podemos levar para vários caminhos e destinos diferentes e pronto queremos um site multilingua com um formular de contacto um site simples um site cartão de visita um site porta de entrada no digital fácil de fazer queremos um site com uma área reservada para os meus clientes ou queremos adicionar mais tarde uma área reservada para os clientes ou uma área reservada para parceiros ou qualquer coisa desse género também é possível fazer sem saber programar utilizando os plugins certos e depois queremos uma loja para vender os nossos produtos também é fácil de executar claro que não é estalar os dedos não é? estalar os dedos e está feito claro que há sempre uma curva de aprendizagem que é preciso fazer mas não é complicado é é perfeitamente possível de de ser feito as duas práticas para implementar um site WordPress o Rui já falou inicialmente do alojamento isso é essencial ter um alojamento razoavelmente bom mesmo que o site não seja nada muito avançado ou que não vai exigir muito do 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 servidor é conveniente que o site seja rápido e então se o alojamento for for muito fraco e o mercado é muito competitivo nesta área e normalmente são os gigas de espaço ou os gigas de tráfego que são indicados como pontos de venda ou sales como é que se diz pontos de venda pontos de referência para realizar a venda e muitas vezes existem limites escondidos ao nível da memória ao nível do CPU e por trás de um preço muito barato estão servidores subcarregados com muitos sites e que pronto principalmente para aqui para esta audiência que faz muitos anúncios não é nada conveniente estar a fazer anúncio para um site que depois não carrega não faz sentido outra boa prática é ter um mais do que um sistema de backup é ter um processo pessoal de backup se formos nós a gerir o próprio site para que em caso de ocorrerem problemas o site ser haqueado que é mais normal é mais vulgar do que do que invulgar quando não se faz as atualizações necessárias e também quando queremos fazer essas atualizações e pode surgir um problema com essa atualização e termos um sistema de backups ou um processo simples de backups e de restauro de backups para para conseguirmos resolver o problema facilmente eu recomendo e do ponto de vista do implementador do ponto de vista o Rui falou de outros sistemas o Rui desculpa o Rui e o Luís falaram de outros sistemas mais avançados eu dou-me bem com o cPanel e o Softaclus e para meros implementadores para pessoas que têm sites mais simples empresariais mas ainda que sejam simples é perfeitamente possível ter um site rápido eficaz e eficiente com o panel de controlo mais vulgar cPanel e o Softaclus que é um plugin um extra do cPanel que agora normalmente vem com quase todos os serviços cPanel vem com o Softaclus a partir dali conseguimos calendarizar ou calendarizar não agendar os backups para serem feitos de x em x tempo e facilmente conseguimos também fazer o restauro de um backup e até fazer o clone de um backup para outra pasta se porventura tivermos problema numa atualização qualquer outra sugestão que eu faço é evitar temas e templates sobrecarregados de funções normalmente as pessoas é muito vulgar também acontecer eu estou abusado da palavra vulgar mas também é muito vulgar as pessoas irem atrás do design atrás do layout encontrarem um site giro que é muito giro na demonstração e depois tentarem criar os conteúdos para preencher os espaços dessa demonstração e normalmente há muita tendência para fazer isto não é nada recomendável foquem-se primeiro no conteúdo naquilo que querem transmitir no site e depois sim pensem no template que vão utilizar no tema que vão utilizar no layout que querem criar para apresentar o vosso site sites como o Team Forest que tem muitos sites muitos giros são muito bonitos sem dúvida nenhuma mas bem subcarregados de funções são muito pesados depois podem não ser atualizados e ao fim de um ano começam a surgir os problemas que o developer desapareceu etc portanto não recomendo ir por essa via de adquirir um tema muito complexo e também na mesma ordem de ideias evitar plugins dúbios quanto ao seu futuro ou seja que não estão a ser atualizados se forem gratuitos a partir da área do wordpress.org dá para ver lá quando é que foi atualizado até que versão é que ele está compatível e portanto de qualquer das formas quando estamos a utilizar um plugin gratuito estamos a utilizar um plugin gratuito não podemos exigir nada e portanto ter sempre atenção ao número das instalações que foram feitas para esse plugin e também quanto à origem também há tentação acontece muitas vezes as pessoas encontram um plugin não querem estar a comprá-lo e vão acabar por comprar e fazer uma pesquisa no Google encontram um plugin e acabam por instalar malware no seu site ou ou então instalam um plugin que está tudo ok não tem problema nenhum não tem infecção nenhuma mas como não tem suporte ao mesmo mais tarde vai estar desatualizado e vai gerar um potencial problema no futuro depois disto fazer manutenção regular o Rui também falou disso eu estou-me aqui a repetir o meu processo é muito simples backup sempre antes de atualizar o que quer que seja atualizar os plugins e o tema atualizar o WordPress verificar se está tudo ok layout funcionalidades se os formulários estão enviados em os e-mails etc se não estiver repor o backup aqui o softaclus é muito bom ocupa muito tempo não é preciso estar a instalar outro plugin atualizar outro plugin de backups que às vezes podem não funcionar bem e depois os plugins de backups também podem não funcionar bem com alguns servidores o softaclus funciona perfeitamente e se não estiver bem fazer um clone do site atualizar os plugins no clone verificar o problema que normalmente é quase sempre um plugin que foi atualizado e que não está compatível com o WordPress ou que gera uma incompatibilidade com outro plugin e portanto depois é ir ali plugin a plugin desativar e verificar se o problema ficou resolvido se não foi e bom mitigar a situação por esse lado e normalmente fica resolvido finalmente queria-vos dar aqui algumas indicações dos plugins recomendados da minha experiência o e-commerce como o Luís já falou mais profundamente o WPML para sites multilingua estes dois são muito intensos no consumo de recursos pelo que normalmente é preciso um servidor mais potente e estarem bem configurados para não termos problemas eu sou em termos de formulários sou o FAD do Formidable Forms existem alternativas Gravity Forms Fluent Forms Contact Form que é se calhar o mais conhecido e tem milhares ou milhões de instalações grátis do WordPress mas o Formidable Forms é o plugin que eu uso já há vários anos permite criar além de formulários permite criar aplicações de complexidade média e acaba por ser um bom degrau antes da programação para criar áreas reservadas sistemas de logins sistemas em que queremos que o utilizador contribua para o conteúdo que temos no site etc sistemas de reviews bom não é o céu é o limite mas permite fazer mesmo muita coisa e portanto é um bom plugin sólido e portanto não vão não vão não vão fazer uma má escolha também recomendo o Ninja Tables Pro quando quiserem fazer a apresentação de conteúdo tabelado é um é um conteúdo que é um conteúdo é um plugin que também permite a importação do CSV e faz ali o emparelhamento sincronizado com o Google Sheets portanto é um plugin simples mas se precisarem de um plugin para apresentar conteúdo tabelado tenham atenção a este Ninja Tables Pro depois WP Modular para criar umas galerias giras o Smart Slider 3 que é o Canivete Suíço já alguém falou de Canivete Suíço acho que foi o Luís mas aqui é noutra noutra conotação permite criar todo tipo de sliders embora os sliders estejam cada vez mais em desuso mas enfim às vezes faz sentido utilizar o slider no nosso conteúdo o Micro Timer que é um plugin mais avançado e permite fazer editar CSS e também algum JavaScript sem código e portanto eu estou a apresentar aqui as ideias do ponto de vista do não programador aqueles que são programadores se calhar não precisam disto e até rejeitam a utilização deste tipo de plugins o SEO Press para a configuração de tudo que é de optimização para os notores de busca o próprio código de Analytics Tag Manager Eventos existem outras alternativas o mais conhecido estou me esquecendo de nome agora mas este não é o mais não é referência do mercado mas funciona bem é rápido tem muitas funcionalidades podem-se desativar funcionalidades que não estão a ser utilizadas nomeadamente todas aquelas todos aqueles códigos do Facebook do Google todas aquelas tags adicionais para adicionar mais conteúdo ou mais código para o Google interpretar o nosso site de outra forma os dados estruturados etc o Swift Performance que é uma boa é uma boa alternativa ao WP Rocket que o Luís também falou também é um plugin pago nos plugins grátis de performance de cache o WP Fastest Cache é uma boa opção também muito fácil de configurar este aqui não é difícil de configurar tem uma opção um wizard rápido mas também tem lá muitas opções e portanto pode dar dor de cabeça se mexerem em tudo e depois o Toolset que é uma suite de plugins para criar custom post types formulários também e views que funciona também muito bem com o novo Gutenberg apesar de eu não ter experiência com ele e temos também neste campo de plugins o ACF e o Metabox que são talvez os três de referência o ACF mais é o Advanced Custom Fields o Metabox está ali a ganhar um bocado de terreno o Toolset tem amigos e tem inimigos eu sou amigo deles já o utilizava muito tempo mas também há gente que não gosta muito dele mas dá-se bem com o WPML que são plugins irmãos são da mesma empresa mas enfim há opiniões para todos os gostos neste campo depois temos o WP All Import e Export para fazer a importação e exportação de conteúdos é muito prático também permite também é bom para lojas eu tenho utilizado numa pequena loja de e-commerce em que o cliente faz a gestão de todos os produtos no Airtable que é um software como serviço também parecido com o Google Sheets e com outros softwares do género e o cliente faz a gestão de todos os produtos no Airtable e o WP All Import importa para para o e-commerce tem sempre tudo sincronizado importa uma vez por dia não é uma sincronização instantânea mas importa uma vez por dia e acaba por ser muito mais prático para o cliente editar os seus produtos finalmente e já uma parte mais front-end eu sou o Fado Oxygen que é um builder avançado um criador de conteúdo de layouts e também de conteúdo avançado é uma tela em branco e é um sistema semi-avançado para implementar qualquer design sem programação e como segunda opção recomendo o Thrive Suite que também é um builder e que o acompanha uma série de plugins interessante e que também tem uma boa performance e finalmente temos o Elementor que é se calhar ou é mesmo o líder de mercado eu tenho pouca experiência com ele eu já fiz uma ou outra coisa mas tenho pouca experiência com ele mas também é uma boa opção o Beaver Builder que também é uma opção muito lean muito limpa o Bricks que é um novo builder no mercado e que trabalha lá um português não me recordo o nome mas também é um bom é um bom builder que está aí no mercado e finalmente temos o Gutenberg que é das últimas adições de funcionalidades do WordPress já há cerca de um ano e qualquer coisa eu não sou Fá ainda não me deu bem com ele não me consegue convencer mas sem dúvida que é é o caminho que vai ser seguido e portanto é para quem está a começar agora ou para quem está quem quer fazer um redesign do seu site é uma boa opção é uma opção a ter em conta até porque será mais future proof a sua utilização e é isto qualquer coisa está aí o meu e-mail e redes sociais slash ajoscoa e encontra-me aí em qualquer lado qualquer coisa estou disponível obrigado António espetáculo obrigadíssimo aí pela tua partilha obrigadíssimo aí pelo teu tempo malta eu vou voltar aqui a partilhar uma vez mais para quem ainda não tiver para quem tinha a ver entrado entretanto links para as perguntas está bem e vamos fazer assim temos muitas perguntas mesmo então eu peço-vos só agora que ouviram aqui estas três apresentações que deixem aí as perguntas que vocês querem ter resposta está bem e vou-me também pedir o seguinte que é a malta que o for chamando eu acho que fica mais giro também para aqui para o pessoal que esteve aqui a apresentar também falar aqui um bocadinho com vocês e tudo mais ser a própria pessoa que eu for chamando fazer a pergunta está bem então se puder depois ligar a câmera e abrir o microfone fica ainda mais giro e ficar aqui também em gravação é sempre melhor está bem então olha vamos lá então aqui às nossas perguntas e respostas eu também fui fazendo aqui algumas perguntas porque apesar de pronto é um tema que eu tenho bastante desconhecimento e gera muita curiosidade porque tenho alguns negócios sustentados aqui em cima do WordPress o caso do programa da Associação Digital está em WordPress agora lançamos o site hoje do AdSummit foi feito via WordPress quem trata disso é o Fabiano Rodrigues eu perguntei se ele podia estar cá hoje ele não conseguiu ele está em viagem e tal mas vamos lá então deixa eu aqui fechar isto vou aqui apertar a minha tela também vamos ver aqui algumas perguntas e assim quer o António quer o Rui quer o Zé quem quiser responder esteja à vontade se houver outra pessoa aí também que depois queira dar o seu insight sua experiência que esteja aí desse lado que também queira dar algum insight sobre a pergunta que foi feita esteja à vontade também está bem pessoal então vamos lá um okay Estão a ouvir? Sim, sim, sim para um bocado, mas já está Bem, eu acho Sim, sim Bem, será que já funciona? Estão a ouvir? Nem me sinais de fumo Eu estou Sim, sim Sim, sim São dois goberts Opa, pera lá Não sei o que aconteceu aqui, mas deve ter sido aqueado, Rui Vou precisar da tua ajuda Eu acho que foi o zoom, porque isto estava a dar Diz que foi inesperado aqui Eu também achei que foi inesperado Não sei se vocês me ouviram a falar mal ou não Mas eu mandei aqui umas Umas para o ar Pronto, está Esta é a parte boa de estar a gravar na Cláudia Porque já aconteceu uma vez no passado e a gravação foi-se à vida Olhem, olhem este conteúdo aqui e ir-se à vida agora Esta é a parte boa de estar a gravar em Cláudia É que isto não cai É, mas ele diz que eu tenho aqui dois zooms abertos Mas não interessa, vocês estão a me ouvir, é o que importa Então vou aqui partilhar a minha tela, a ver se isto não volta a cair Vamos lá Vamos, com fé, com fé Foi, caiu? Não caiu, segurou Boa, a máquina não pode ser que a máquina é nova Boa, estou a ver a minha tela, não estão? Deixa eu ver aqui, present Não caiu? Não caiu Boa, então vamos lá aqui às nossas perguntas Peça aí à malta que vai deixando as perguntas, está bem? E voltando aí nas perguntas dos colegas Então vamos começar aqui por uma minha Fui deixando aí também várias perguntas Se calhar aqui mais para o Rui, mas quem quiser responder Pagar por um SSL, em que momentos é que faz sentido? Os gratuitos usados pelos alojamentos é suficiente para uma loja e-commerce? Portanto, para onde existe a transação? Pá, não vale a pena pagar por um SSL Usem um led sem cribo, é grátis Se vocês pagaram por um SSL Eu compreendo que antigamente havia E agora já não existe E a culpa disso é do Safari, da Apple Eles é que tiraram isso e depois outros foram atrás É o movimento da Apple a funcionar Em que havia aquela barra verde Que tinha o nome da empresa E aí valia a pena pagar por um SSL, que era o SSL EV Onde os contactos eram confirmados, etc E aquilo com a barra verde As pessoas ficavam Oh, este site até tem o nome da empresa no endereço Então, pronto, as pessoas ficavam impressionadas Hoje em dia, os SSLs são exatamente todos iguais Portanto, não pagar por um SSL Se já pagaram Quando chegar à renovação do alojamento É dizer, eu não quero renovar este produto E depois renovam Aliás, fazem um led sem cribo no seu panel Pronto, está resolvido Repete Repete Escreve, escreve no bate-papo Estamos todos a perguntar qual é que é o nome do gratuito É o Let's Encrypt Eu vou escrever lá É o passing que toda a gente passa Para fazer, para ativar o SSL Basta é só ir lá? Sim, basta ir ao Let's Encrypt Se for a ser panel, basta ir ao Let's Encrypt Carregar no Issue Escolher o DNS Ou, eu não lembro o que é que diz Mas podem escolher o DNS Ou qualquer opção serve E ele depois gera o certificado Em poucos segundos Agora, fiquei curioso com as reações aqui do pessoal Malta, quem é que daí está a pagar certificados essencial? No NoSins? Eu estou a pagar Vários, vários de clientes Estou chocada Atenção que é assim Há situações onde a empresa de alojamento Vende o serviço como chave na mão Ou seja, vende o certificado SSL Na pressuposta a ação de Eu vou te instalar, vou fazer os redirects HTTP Para HTTPS, automático Portanto, tudo isso não é só o certificado Agora, isso também se pode aprender São os códigos que se põem no HTaccess Aquele fichero que eu Exatamente E isso faz o redirect da HTTP para HTTPS Não vale a pena instalar em plugins Como por exemplo o ReelizSimple SSL É um plugin para mim inútil Porque o que é que quer que se vá fazer lá? Faz no HTaccess Mas as empresas de alojamento Não estão propriamente a roubar Para essa expressão Porque esse serviço normalmente é acompanhado Do serviço de instalação E de configuração Coisa que muitas pessoas às vezes não sabem fazer Portanto, não é só o certificado em si Não é comprares a gasolina E depois não tens carro Percebes? É engraçado que muita gente aqui denunciou-se Que pagava Assim, eu por acaso É desconhecimento No caso, eu tenho muita coisa Na OVH E na OVH Sempre deu para gerar o certificado De forma gratuita Então Mas eles têm lá certificados à venda Eu nunca percebi qual era a diferença Daquilo que eu tinha Para um certificado pago É igual, Rui? É só o emissor É só o emissor E a entidade Que está por trás O CA Digamos assim Mas na prática É a mesma coisa Portanto, para quem tem uma loja online Venda a mais ou venda a menos Está tranquilo Desde que tenho o SSL Está tranquilo Igual, sim Existe uma coisa Que é o Security Headers Ponto Deixa-me só ver o nome do site Security Headers Security Como é que isto se chama? Security Headers Ponto com Headers Aliás Headers Ponto com Onde isso vê Se as configurações dos certificados Estão boas Mas isso é Como é que vou explicar? É as configurações do certificado Mas qualquer certificado Tem as mesmas configurações Portanto, isso não é relevante Um certificado pago Pode ter uma má segurança Um certificado gratuito Pode ter uma boa segurança Ou vice-versa Portanto, é de site Mas também configurar outras coisas Para a máxima performance Digamos assim Acho que acabaste de poupar aqui Uns bons euros Deixa-me só Dicionar aqui Mas não há também a questão Dos Alguns certificados Não aqueles de 10 euros 15 euros Mas aqueles de 300 400 Que aí já adiciona Tipo um seguro Se tu fores Cheado Ou alguma coisa Eles já Já se responsabilizam Por alguma coisa Ou não O que eles responsabilizam E obviamente aí As empresas do Ossi Não só as nacionais Como as internacionais Fazem uma publicidade Assim um bocado manhosa Que é Eles responsabilizam-se Caso a transmissão De dados por HTTPS Fique comprometida Isso nunca aconteceu Na história Pelo que não me parece Que vai acontecer Até pode acontecer Mas eles só se responsabilizam Por isso Não se responsabilizam Por exemplo Se tiveres o Elementor Dado de 6 meses atrás Que está vulnerável Que as pessoas podem ir lá Injetar código Siga Aqui há um site Não se responsabilizam por isso Responsabilizam-se Pela transmissão E aí falam em 10 mil euros 30 mil euros Mas na realidade É só pela transmissão Não é pelo conteúdo Porque se fosse isso Ah a gente estava rico Boa Obrigado aqui Pelo esclarecimento Rui Vamos até aqui À próxima Havia também Uma pergunta Da SSL Relacionada Mais em baixo Ok Está aqui a Liliana Vamos aqui então Liliana Queres abrir o micro Ou estás por esse lado aí Se puderes Sim estou aqui Para a sua Liliana Ok Eu utilizo o certificado SSL e o Tofactor Authentication No meu site todo Do WordPress Mesmo assim Preciso de VPN Não Isso é uma É menos que alguém Quer dizer outra coisa Depois José Luís Ou António E o certificado O certificado SSL Não impede um site De ser atacado Só diz que a transmissão Do ponto A Ao ponto B É segura Ou seja O ponto A Diz ao ponto B Uma coisa Mas através Do ponto A e do ponto B Noutro canal à parte Vai a password Para decriptar Essa coisa Quando chegar lá Ao ponto B Isto obviamente É uma coisa Muito simplista De todo o protocolo SSL E isso não impede O ataque em si Isso só diz que o site Está a comunicar De forma Secure Que é o S Do HTTPS O segundo fator De autenticação É uma alternativa À VPN Ou seja Não usar a VPN Não ter um IP fixo E ter o segundo fator De autenticação Se tivesses a VPN Tinhas um terceiro Fator de autenticação No caso Por exemplo Das certificações ISO 9000 Peço-escuba ISO 7001 Acho que é essa sim Ou seja A certificação De segurança de informação É necessário Ter dois fatores De autenticação Para acesso Dos sistemas A norma ISO Não é clara Em quais é que são Portanto VPN Com login e password São dois Login e password Com o segundo fator De autenticação Também são dois No entanto Se quiseres aprimorar Podes ter outro save Mas não é obrigatório E se calhar Com o segundo fator Ficas mais protegida Tens é que te assegurar Que o teu username É o único acesso Admin ao WordPress Porque se tu tivés E se outra pessoa Não tiver Não serás de muito A solução da VPN Destaca logo à partida Que toda a gente Tem que passar por aquilo Quer seja o teu utilizador Ou o utilizador Do teu colega de trabalho Por exemplo Ok Ok obrigado Ok obrigado Boa Estamos a falar disto aqui Do login e tal Rui aproveito aqui Para fazer uma pergunta Que não estava aqui Peço desculpa É a moto estar a furar a fila Mas o seguinte Portanto Nunca é boa prática Ter um username Admin Que é aquele default Eu derivava se calhar Essa resposta Para o José Luís Eu não coloco Em termos de programação Não sei se faz alguma diferença Em termos de Atacos simétricos Digamos assim Mas Em termos de bases dados O admin Ou O utilizador Que nós criámos Ele é o número 1 Na tabela WP users A minha solução É se calhar Seja qual for o que eu criar Apagar E depois criar um 2 Ou um 3 Portanto Mais um utilizador Porque esse utilizador Já não está Tão vulnerável A ataques Da própria BD No entanto Como isso é uma questão Mais programática Eu não sei se o José Luís Tem alguma coisa a acrescentar Exatamente É sempre esse o meu processo De instalação de um WordPress Instalo o WordPress Ele vai criar um utilizador O primeiro utilizador Com o IDA1 A primeira coisa que eu vou fazer É criar um novo utilizador Fazer login Com esse novo utilizador Que não seja admin Sim Não usa admin Não usa administrator Aqueles nomes comuns Como eu faço Wordpress 3456 Seria mais comum Esses nomes comuns Não os uso O que faço sempre É criar o segundo utilizador Faço login No segundo utilizador Apago o primeiro E atribuo todo o conteúdo Do WordPress Isto é essa opção Atribuo todo o conteúdo Do WordPress Ao segundo utilizador A criar Ou seja Não vai existir um utilizador Com o número 1 E não vai existir um utilizador Com o nome admin É sempre esse o meu fluxo De instalação do WordPress Boa Brutal Obrigado aí aos dois Vou marcar aqui A resposta da Liliana João Castro Estás desse lado? Estou aqui Por acaso estás Por acaso estás Estou Sim Manda João Pronto é assim Eu comecei Contratei uma empresa Para me fazer um site Eu ainda não tinha Quase atividade nenhuma E portanto Arranjei uma empresa Que me fez um site barato E inicialmente As funcionalidades Que estavam previstas Eram poucas Produtos com poucas variações E entretanto O negócio foi crescendo E eu fui sentindo necessidades E o que aconteceu Foi que A empresa não me cobrou Muito mais Foi-me cobrando Sempre as avenças Para fazer Algumas publicidades E foram fazendo Acrescentando plugins No site O que acontece É que Pronto Ainda agora Há dois ou três dias Eu perguntei-lhes Acerca de um plugin Que estava instalado E eles disseram Que não sabiam Da existência desse plugin E pronto E disseram Basicamente disseram Que tinha sido aqueado E que Tinham que ir buscar Um backup Que o backup Que tinham Era muito antigo Pronto E depois disseram Que Como o site Já tinha muitos plugins Que Neste momento Já não fazia muito sentido Estar a trabalhar Neste tipo De plataforma E disseram mesmo Que se calhar Mais valia ter Uma plataforma Que eu fosse pagando Os plugins Que seriam mais atualizados E mais confiáveis Não sei se é Se é mesmo assim Ou se João Deixa-te entender aqui Então Tu tens um e-commerce Não é Exatamente E muita coisa Para lá instalada Tu sentes a quem Contrataste Também não te passou Assim muita confiança Porque foi barato E É isso aí que estás a dizer Não é Assim Eu no início Eu tive a necessidade Eu não tinha Capital Para investir E foi um bocado Uma necessidade E acabei por Escolher essa empresa Pronto E realmente E a recomendação Que te deram Foi 6 Agora Foi sempre funcionando Mais ou menos E agora está Agora está a dar Estes problemas Já aconteceu uma vez E agora está a acontecer A segunda E a recomendação Vai para um Shopify A recomendação Foi Retirar-me a mim De administrador Porque supostamente Tinha sido através Da minha conta E E agora Supostamente Já não A plataforma Wordpress Já não é suficiente E tem que ser Uma coisa melhor E já me tentaram Dar orçamentos De sites novos Pronto Não sei realmente Qual é o caminho Que eu devo Seguir Alguém quer aconselhar Aqui o João? Já pode ser Para mim É João 70 plugins Não é o problema O problema não é O número de plugins Depende aí quais são Os plugins que estão instalados Eu muitas das vezes Porque é da funcionalidade Que vou criar na loja Vou criar um plugin novo Só que são meio Dozer linhas de código Que não vão fazer Grande diferença até Ou seja O número de plugins Não é o problema Depende aí quais são Os plugins Depende também Qual é o alojamento Que tens por trás Se aguenta esse tipo De plugins ou não Quanto a dar problemas Tem desatualizado Não A empresa Quer atualizar os plugins Pois E são São coisas que eu Eu acho Que eles não Eu acho que eles não Estão muito em cima do site É mais Quando eles passam Para alguma coisa Alguma funcionalidade Eles dizem Ah vamos ver Se conseguimos aqui Um plugin Que não faça conflitos Não sei o que É só aí Quando eles Eu acho que é mais aí Quando eles pegam no site Ok Ok Só analisar-me Quais são os plugins Que aí tens E perceber E perceber Porquê que Porquê que Ele fica lento Porquê que dá problemas Uma das soluções Será aquela plugin Que eu indiquei No fim da apresentação O Query Monitor Vai verificar Qual é o plugin Que está a provocar O site mais lento A criar A criar complicações No site É um dos exemplos Onde está a tua pergunta Do Shopify No Shopify Tu vais pôr os teus ovos Na cesta do vizinho Não é a tua loja Não vais ter Não vais ter acesso A todos os teus dados Quando quiseres Quando vim te apetecer Vais pôr uma mensalidade Vais fazer custos A essa mensalidade Fazer cálculo Dos custos A essa mensalidade Se tu vai ser viável Ou não Porque vais pagar Uma porcentagem Para as tuas vendas Etc A nível de funcionalidades Eu creio que Se vier Começa a buscar Mais caro ainda Do que Qual que possas ter Com o e-commerce Porque o Shopify Por cada funcionalidade Vai ter adicionado A mensalidade Vai pagar 50 euros Por mês Por exemplo Só para ter Umas reviews Com fotografia E com E mais bonitas Com outra apresentação É uma questão De perceber De perceber os custos Que isso vai ter Wordpress ou PrestaShop Eu digo por exemplo O e-commerce Wordpress PrestaShop Mas bem de encontro Também um coidinho Uma resposta Que eu dei há dias Até num grupo Do Facebook Alguém também Tinha uma loja Com muitos produtos E estava Estava na dúvida Se passava Para a Magento A Magento É uma plataforma Bastante cara Normalmente é cara Os produtos São caros É bastante cara É poderoso Sim Então precisa saber Trabalhar com ele Muito mais Do que quem está Trabalhando com o O e-commerce A dificuldade aí Não está a ser Wordpress Se a Magento Ou se é PrestaShop Ou se é É com quem vai Trabalhar com ela Se essa empresa Com que tu estás A trabalhar Se não está A vontade Também com o Wordpress Não são as pessoas Ideais Para trabalhar Com ele O segredo Às vezes É o profissional Que contratas Para isso E não A plataforma Em si Eu estou Mais à vontade Com o Wordpress Fulano Deve ser Mais à vontade Com o PrestaShop E posso fazer Um trabalho Igual ou melhor Que o meu Isso vai dependendo Um bocadinho Do profissional Com o trabalho E o que me preocupa Mais neste momento É que ainda tenho Muitas outras Funcionalidades Que quero adicionar Ao site Portanto É uma loja Online Em que fazemos Entregas ao domicílio 24 horas Entregamos na hora O que a pessoa Quiser comprar E a ideia É depois Eu tenho isto Não está Não está a fazer Refaturação automática Não está Sincronizado Com o Saj Por exemplo A Saj Ou o parceiro Da Saj Que eu tenho Diz-me Que dá para Sincronizar os produtos E dá para Sincronizar Os packs Que eu tenho Mas que depois Não me faz A gestão Ao nível Do produto Individual Que não Retira Stock Do site Quando é vendido Um pack Mas tenho Uma funcionalidade Que eu gostava De saber Se eu vou Estar preparado Com estas Plataformas Ou não Que é Poder expandir Para outras cidades Pronto Se eu voltar A pagar Um site De novo Agora E depois Mais tarde Quero ir Para outra cidade Se calhar Já podia estar Se tivesse Um site Feito Melhor No início Mas pronto As possibilidades Não deram Não sei Se devo evoluir Agora isto Se devo fazer Aqui Reformular o site Se devo fazer Uma coisa De raiz Que depois Dei para fazer Todas as outras Coisas Pronto Em relação Ao Saj Eles lançaram O sentimento Um connector E eles Deles mesmo Os parceiros Saj Estão a vender Eu acho que fica Por cerca de 20 euros Por mês Mas sim Faz Faz A simbolização De stocks Faz A simbolização De preços Com o Saj Faz a simbolização Das encomendas Do e-commerce Para o Saj Se vamos a falar Do Saj 50 Eles têm Um conector Para isso Eu Para cá Estou a testar Neste momento E já Já vi Que funciona Nesse aspecto Agora É questão De perceber Se satisfaz Ter as tuas Necessidades Se quiser Envia-me Um e-mail O analista Isto Sem qualquer Custo E a partir Daí Também te dou Um botãozinho Para ver O que é que Será que está O melhor caminho A seguir Boa Obrigado aí José João Eu nessas coisas Aí Sabes Mas acontece Com clientes O pessoal Dizer Ah Não sei Se cria Um site Novo Imagina Se tens Um site No e-commerce E criares Um site Novo Do e-commerce Não faz Muito sentido Se calhar Vamos resolver O que está De errado Aí Nesse Então Acho Que tu precisas João Sinceramente É de aconselhamento Então Acho que Tu devias Falar com várias Pessoas Começar pelo José E vês assim Quais é que são as minhas Cidades Consegues-me ajudar Quanto é que isso Me vai custar E só Dás mercado E depois Iis para a luta Então Não is Já na primeira Coisa Que essa Empresa Te está Dizer Porque a A mim Assusta-me Um pouco Uma empresa Te dizer Wordpress Não é a melhor Coisa Para aquilo Que tu Queres Assusta-me Um pouco Porque se Não é Wordpress Então é O que O Shopify Que é Uma ferramenta Bem mais limitada Com plugins Bem mais limitados E por aí fora Percebes Então No teu caso Procuraria Aconselhamento João Está bem Obrigado Boa Então vamos lá Marcar a resposta Marisa Estás desse lado Não estás Marisa Já estás aí Já Tu até estás equipado Hoje Agora que estou aqui A reparar em ti Estou Eu ando sempre A passear a camisola Isso Isso É das mais escolas Do que eu Estás a ver Tens que mandar vir outra Já daqui a pouco Só o queixo Se disse Essa está gasta Vai Faz aí a tua pergunta Olha Eu fiz esta pergunta Na altura Quando estava o Rui A apresentar Porque Eu tinha falado Com a empresa Que está Que estava a gerir O meu site O site da BIS E ele Foi Pronto Foi feito Foi feito Por outra pessoa Não tenho grande paciência De eu fazer isso E na altura Queria instalar Acho que era Qualquer coisa Eu estava a receber E-mails Que o PHP Não estava atualizado E para atualizar E eu falei com ele E ele disse-me Que não é relevante Atualizar o PHP E que inclusive Atualizá-lo Traz assim Alguns stress E eu gostava De saber agora Se tinham sopas Ah eu acho Que vou pegar Nessa pergunta Porque Eu suspeito Sempre Quando alguém Quer ficar no Windows 98 E nós já estamos No Windows 10 Foi exatamente O que eu pensei Foi exatamente O que eu pensei Aliás Nem é o 98 SE É o 98 normal Aquilo A cada atualização De PHP A minha sugestão É Se estás Na branche De 5.4 A coisa Atualizar Imediatamente Para 7.3 Ou 7.4 O ideal É 7.4 E se te mantiveres O 7.4 Sem erros Testes Uma ou duas semanas Não há erro Fires 8.0 Porque a cada versão Ou seja Normalmente Os C-Pinals E assumindo Que tens Alojamento Partilhado Estás em Alojamento Partilhado Ou como é que estás Não sei Ele é que tratou tudo Ele é que trata Do alojamento E tal Já falei com ele Para ser eu A tratar dessa parte Tens C-Pinal Por exemplo Tenho sim Pronto Então é alojamento Partilhado Normalmente O que eles têm É 5.4 Alguns 5.6 7.0 1.1 2.3 4 E o 8.0 A minha sugestão É se estives no 5 Passares para o 7.3 Se estives Depois Passares para o 7.4 Depois passares para o 8.0 Obviamente Se der Aquele famoso WordPress Encontrou um erro crítico Blá 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 Aí retrocedes A versão De PHP Porque podes alterar isso No próprio C-Panel Mas Tens que perceber porquê 90% de certeza Que são plugins desatualizados Ou plugins que não funcionam Com a versão 7 Ou com a versão 8 Nesse caso É procurar atualizar Ou procurar alternativas A plugins Porque eles se calhar Até já estão no repositório Já há anos Que não são utilizados E se calhar Estão vulneráveis E é uma sorte De estar chafa Portanto Passar para o 7.3 Passar para o 7.4 E depois o 8.0 Se possível Mantendo o 8.0 O WordPress Já é Oficialmente Desde a última versão Acho eu A última mesma versão Já é compatível Com o 8.0 Os plugins Obviamente Na primeira semana Andou tudo a fazer Utilizações Para se Inteirar Das compatibilidades Mas A maioria dos plugins Recentes e atualizados São compatíveis Com o PHP 8.0 A performance aumenta Obviamente que A performance do PHP Não é tão relevante Se formos ver A performance De MySQL Que é muito mais importante Ou a performance Do HTTP Do servidor do HTTP Mas Como se chama dizer Grão a grão É chega a linha ao papo Ou seja Grão a grão Tens o site Com mais performance Pois Lá está Está fixe Então Só fazer assim Uns backups Para o caso De dar cagada Na atualização De versão PHP Nem precisas de backups No teu cPanel Deves ter uma coisa Que é o PHP Selector Ou se acionar A versão de PHP Basta ir lá Alterás para o 8.0 Aliás Desculpa Alterás para o 7.3 Depois o 7.4 Depois tens Se usar Cloud Linux Provavelmente é o que usas Tens na tab de cima Uma coisa que diz Options Tens choque por o Max Upload Size Portanto tudo o que tiver Dropdowns Metes no máximo Tipo 1 giga 512 etc Porque ele vai pôr as definições de default E depois testas o site A ver se funciona Alguma questão Normalmente Os serviços de alojamento Também mal ou bem Eles Mais minutos Menos minutos Respondem sempre E dão alguma ajuda Os bons Os que não são bons É isso Exato Ok Olha Obrigadão Rui E é isso Boa Marisa Obrigado Rui Sara Sara estás desse lado Estás sim Já estou a ver Não sei se me ouvem bem Sim conseguimos te avisar A força aí Ok Então eu tenho um e-commerce Recentemente Há pouco tempo E neste momento Não tenho nenhuma opção De pagamento Pelo site Tenho portanto Transferência bancária E dou o meu número Para a MBUA Mas não através do site Automático E a minha questão Era qual seria As ferramentas Ou as questões Mais pertinentes A ter em conta Para Para fornecer Essa opção De pagamento automático Pelo site De forma segura Claro Olá Antes de mais Tens de fazer um contrato Com um Com um serviço Que fornece Com uma empresa Que fornece Esse tipo de serviço Com os Multibanco Os pagamentos Para a MBUA Porque o Pai Shop Paga aqui Há várias Que fazem esse tipo de serviço Eu tenho O plugin da Eu Pago Eu Pago é uma delas Eu Pago.pt Eles vão cobrar Uma taxa Creio eu De 70 centimos Mais IVA Se não me engano Neste momento Por cada transferência Tens uma vantagem Neste momento Que Da forma Que estás a trabalhar Não cobras Qualquer taxa Sobre isso No entanto É um sistema Muito mais Falível E o cliente O cliente Não consegue Puder a compra Imediato Vai ter que fazer A transferência E Tendo a MBUA No site O cliente Recebe logo A notificação Tem que confirmar Em 5 minutos Uma forma De efetivar A compra Muito mais rápido E vais converter Mais vendas Com isso O que precisas É um contrato Com um serviço Com uma empresa Que faça Esse tipo de serviços Eu pago Tens a IFP Tens a Luz O Pay Mais alguma Se alguém quiser Particar Mas Eu trabalho Com Eu pago E Fais o contrato Com ele Te instalas O plugin O plugin É só ir ao Repositório Plugins Procurar Eu pago Eu pago Para o e-commerce Dá-te acesso Logo às presenças Multibanco Ao MDUA Ao PayShop Ou paga aqui E a cartão de crédito Que eles não têm Um serviço De cartão de crédito E é só Instalar Configurar As configurações Eles enviam Depois uma chave Para lá Para o cá Fazer as configurações Ele fica ativo Fica funcionando Então As questões De segurança É tudo a parte deles É tudo a parte deles Se nós estávamos O plugin Depois a transação Do dinheiro É da parte deles O que é que vai acontecer O cliente Não vai pagar Diretamente Vai pagar Eu pago Eu pago Vai pagar No dia seguinte Para transferência bancária Ok As encomendas Todas um dia Vão ser pagas No dia seguinte Eu pago Para a tua conta E a transferência bancária Percebido Ok Obrigada José Deixa-me só Descentar uma coisa Cartão de crédito Não é automático Tu tens que pedir Autorização É só Sim É uma questão Comercial Depois Estará Com a lidar Com eles Mas se ela Estava a pensar Ok Então vou ter tudo Incluindo cartão de crédito Essa parte É manual E eu pago Recentemente Por isso é que lembrei disso Nessa parte Será mais fácil Até com o Stripe Ou com o Paypal O Paypal O Paypal O primeiro programa De cartão de crédito Ou mesmo o Stripe Que até é muito mais fácil De configurar O interface deles Até é engraçável Para o cliente É mais User-fone Era isso que eu tinha Perguntado a José Aqui é para complementar A pergunta da Sara Sim Rui Eu trabalho com o Paypal Também fiz o requerimento Do cartão de crédito E está a demorar algum tempo Demora Mas relativamente Eu já ouvi algumas críticas Um bocadinho mais agora Mas acho que é por ser agosto Mas pronto É o que é Aliás Eu já fiz para há 3 semanas Ou há 4 semanas O meu pedido Então Está nesse E tenho ligado para eles Tenho ligado para eles Já ouvi algumas queixas José Do Pagos E FanPage Relativamente ao cartão de crédito Do género A pessoa insere os dados E depois aquilo vai para uma página Confirma E depois volta E não é tão friendly E por exemplo Um Stripe Normalmente Zau Não é? Tu Que recomendações Que tu me ajudá nesse sentido? Exatamente O Stripe Neste caso É muito mais user friendly Coloca os dados do cartão Diretamente Na página de checkout Da loja Para uma coisa Muito mais simples Muitas vezes As pessoas Clicam Clicam em finalizar a encomenda No meu pago Ou outro qualquer Vão parar Em uma página Completamente diferente E ficam A ver um bocadinho Assustados A introduzi-la A os dados do cartão Aí recomendo o Stripe Sem dúvida E não há problema nenhum Em termos de programação E até de segurança E até as contabilidades Com o commerce E por aí fora De usar em simultâneo Os dois É o pago E o Stripe Em simultâneo Em termos de segurança Não há problema nenhum Sem dúvida Em simultâneo Não recomendo Do que vais duplicar Vais duplicar Os métodos de pagamento Vais ter o cartão de crédito Duas vezes Ah não Digo Imagina Do eu pago Utilizas multibanco E MBOI E do Stripe Usas cartão de crédito Perfeitamente Tranquilo Sim Ok Interessante Bom E acho que relativamente Não sei se tu te lembras agora As FIs Do cartão de crédito Do Stripe Mas eu tenho uma ideia Que também é baixíssimo É percentual Mais abaixo do que o Paypal O Paypal é que será o mais caro Mas sim Acho que é relativamente baixo Pois Não sei de que hora agora Só o 90 Boa Boa Obrigado E Sara A tua pergunta ficou respondida? Sim? Sim Obrigada Boa Obrigado Eu aqui para a pergunta Tá Eu vou parando aqui a partilha Que assim nós conseguimos ver E maior À medida que vão sendo respondidas Boa Cristina Queres abrir aí? Fazer a tua pergunta Sobre o WorldFans? Sim Queria saber Se vale a pena Ter apenas a versão gratuita Ou tenho mesmo que pagar? Porque eu já instalei Sei que há algumas configurações Que a nível gratuito Ainda dá para ver Mas não sei mesmo Se tenho que pagar Tenho mesmo que ter gravação de opinião Eu diria que Para a maioria dos utilizadores A gratuita serve A gratuita tem A minha utilização Do WorldFans Resume-se A duas coisas Scan de ficheiros E aquela Firewall Básica Básica Aplicacional Para por exemplo Bloquear Tentativas de login Que é desnecessário Se usarmos aquele grupo Da VPN Que eu falei O WorldFans A principal Vantagem que eu vejo É ele faz um scan E esse scan pode ser Semanal ou diário E envia também e-mails Porque é muito fácil Quando temos Principalmente muitos sites Esquecermos de um determinado site Ele envia e-mails a dizer No site tal Tens o plugin de X para atualizar O tema X para atualizar Não sei o que Needs an update Então isso lembra-nos que o site existe Entre aspas Essa é a principal função Que é os e-mails A outra função é Suspeitando alguma coisa Ele tem uma função de scan Que pode ser mais ou menos Sensível Pode-se configurar nas options Em que ele faz O cross-checking Do MD5 Portanto não vale a pena Aqui entrar Em termos muito técnicos Ele vê As configurações Dos temas Aliás do WPCore Os ficheiros Os bytes As linhas E compara com os ficheiros Que tu tens E se houver algum ficheiro alterado Provavelmente significa Que o site está atacado Portanto Essas são as principais funções Estão na gratuita A paga Eu já usei num site Não vi grande vantagem Mas se calhar sou eu Que às vezes gosto De fazer alguma coisa à mão Portanto eu diria Que a gratuita serve É uma questão de explorar as opções Ok Muito obrigada Obrigado Cristina Pela pergunta Obrigado Rui Boa Pedi aí ao pessoal No bate-papo Para ir aqui Votando Está bem Nas perguntas Porque nós temos Muitas perguntas Temos aí 29 Estão sempre a cair Portanto Responde-se uma E caem duas Então não vai dar Para responder a todas Então vão votando Está bem Cliquem aqui no thumbs up Da pergunta Que vocês gostarem Está bem Que é se as mais representativas Do pessoal que aqui está Acabam por ser votadas E não andamos a responder Coisas às vezes tão específicas Está bem Boa Então vamos lá A Karina Karina Estás aí desse lado Não estás Karina Estás sim senhora Vai mostra aí o teu Chrome aqui Faz a tua pergunta Então quais é que são Os requisitos mínimos A ter em conta Na escolha de um template Como por exemplo No Team Forest Compatibilidades de browsers Versões de software Outro tipo de coisas As reviews Se foi já muitas vezes Comprado Está com o Ernesto Força Força Então Já referiste aí Dois ou três pontos Sim Se já foi muitas vezes Comprado A reputação do developer Lá no Marketplace Que outros templates É que ele tem Não é? Que outros produtos É que ele tem lá Lá à venda A caixa de comentários Também é uma boa referência Lá ver o que é que O que é que se passa Se alguém a queixar-se Do tema Ou não Como é que o developer Responde E depois sim Ver na demonstração Do tema Ver como é que ele se porta Nos diversos dispositivos Muitas vezes Podemos não ter acesso A vários dispositivos Para testar E depois há sempre Computadores diferentes A graus diferentes Mac, Windows Safari, Chrome Firefox iPhones E por aí vai Não é? Há um Há um Um site Porreiro Que eu não sei Se eles têm aqui Conta gratuita ou não Sim, tem Que é o Eu vou colocar aqui No chat Que é o Lambda Test E permite No fundo Fazer uma emulação De vários dispositivos A versão gratuita Deve estar alguma limitada Nos dispositivos Que é possível emular Mas Por exemplo Quem não tem Iphone E quer ver Como é que fica O tema No Iphone Antes de comprar Pode ver por aí E E no fundo Também Pegando na parte Do Do Que eu também falei Na apresentação Da Sobrecarga Se for um tema Com muitos plugins E que Esteja muito Sobrecarregado Eu não recomendo Comprar Não recomendo ir por aí Mesmo que seja Um plugin Que tenha Que tenha Muitas vendas Eu não recomendo ir por aí Porque Toda a experiência Que eu tenho Mesmo plugins De renome Estão a lembrar Da Avada Talvez um dos mais Conhecidos Já reformulei Para dois ou três sites A Avada Que o cliente Começou com a Avada E depois Passado um ano Demorava 15 segundos A abrir Porque o Plugin De XPTO Começou a dar problemas E Eu Sou Apologista De começar Com a coisa O mais limpa Possível Escolher um Escolher um Um tema Mais limpo E depois Ir Se precisarmos De uma galeria Vamos procurar Um bom plugin Para fazer a galeria Se precisarmos Por aí É esta É esta a minha Recomendação Ok Obrigada Boa António Excelente Porque às vezes O pessoal Vai um bocadinho Nessa cantiga Não é? Ah vou comprar este tema E este tema Já traz 500 mil plugins E depois Ficaste um bocado Refém daquilo Não é? Porque Sabeste Se isso foi um fator Na tua consideração E realmente Mais vale Ir para aqueles Que tu Ah não é tira e queda Não é? Pode ocorrer tudo bem Tudo joia Mas Ou começa a ficar lento Ou o developer Desaparece do mapa E não é coisa Que se repara logo No momento Passado um ano E de repente Gastaste o dinheiro No site E ele Não funciona bem Sim Boa Obrigado aí pela resposta Marco Marco Ferreira Olá boa noite pessoal Obrigado Pelos vossos inputs Já deu para aprender Muita coisa convosco Obrigado ao Rui E ao Zé Luiz E ao António Eu fiz aqui a pergunta Mas eu acho que troquei O emissor ainda Que eu acho que o Rui Consegue obviamente Também ter a opinião Nesta pergunta Mas a pergunta Era para o Zé Luiz Qual é a vossa opinião Sobre o futuro do e-commerce Quando as lojas Aplicarem uma estrutura Adless Que é A partir Pelo que eu tenho lido Pelo que me interessa Assim de uma forma superficial Não a fundo com vocês É o futuro Digamos Do e-commerce Ou do wordpress Neste caso E se puderem explicar O que é o Adless Porque eu não sei Obrigado Vais tu Zé Acabei por Acabei de pesquisar O que é que seria o Adless Eu já sabia Mas pelo Ou seja É basicamente a interação Com os IOTs A minha opinião é Isso já existe Não é novo Porque eu dei uma Uma apresentação No WordCamp Porto ou Lisboa Já não me lembro De 2019 Que era Como fazer Uma aplicação móvel Através do wordpress Onde nós usávamos A buscação post-typed Para fazer Artigos Eventos Etc Numa aplicação móvel Passado para aí Seis meses Eles lançaram A mesma empresa Que é a GoodBarber Que permite fazer Aplicações móveis Com drag and drop Lançaram uma versão Com o e-commerce Ou seja O Adless já chegou Portanto a compra Já chegou Ao mobile Portanto às aplicações móveis Nativas Quanto à previsões Eu não sou O instituto de meteorologia Mas diria que Vai sair daquelas versões Em que a primeira Sai bug A segunda sai quase perfeita E a terceira Vem compatível Não tenho muito mais A dizer Até porque É uma trend Relativamente nova Que se calhar Daqui a um ano Sei dizer mais coisas Do que agora Mas não tenho Grande opinião Sobre isso Estou agora A perceber Qual é que seria O conceito Eu do Adless Tenho a impressão Que é Não sei se é isso Só o Marco Que é aquela Questão de utilizar O wordpress Como gestor de conteúdos E depois tudo Que está no front-end Pode ser outra tecnologia Qualquer Normalmente Javascript E por aí fora Eu enquanto Marqueteiro E acho que Na parte das pessoas Tem interesse Na criação de conteúdos Na criação De uma dinâmica Digamos de informação De outra forma E eu acho que É interessante por isso Porque vai buscar Um bocadinho A base do wordpress Só que eu sou leigo Não sou programador Não sou nada disso Mas vai buscar Um bocadinho A back office Digamos assim E o front office Já não utiliza no wordpress Portanto eu acho Engraçado Porque já existem Alguns projetos Claro Seja um bocadinho Node.js Aquelas coisas todas Exato Sim 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 Era uma questão Assim Eu acho que vai por aí Eu acho que é muito Provável que vai por aí Porque mesmo Aliás Nós os três Falamos aqui Da questão da performance E o PHP MySQL Vai É sempre É sempre Mesmo que esteja Tudo bem otimizado É sempre um bocadinho mais Contra performance E essas novas Tecnologias Novas Entre aspas Que eu não percebo nada disso também Mas JavaScript E todas essas frameworks Que não precisam de fazer Ligação a base de dados nenhuma Que aquilo é quase instantâneo E carrega tudo muito rápido Mesmo sem nós estarmos a fazer Ele já está a buscar os dados Principalmente para o mobile É Eu acredito Eu acredito que vai muito por aí Há aí um Há aí um Sites Que é o Gatsby É um sistema qualquer Gatsby E há outra coisa Qualquer Que eles já funcionam Já fazem Websites Dessa forma Que é o JavaScript Está à frente E o WordPress por trás Exato Obrigadíssimo Boa Boa Obrigado aí pela pergunta E pela resposta Pessoal Hugo Bora Hugo Boas Boa noite Então Ah Era sobre as Atualizações A ver se vocês tinham Algumas dicas Ou algumas opiniões A dar Porque Eu já fiz alguns Sites em WordPress Já fiz lojas em WordPress Ultimamente tenho desistido Um bocado de fazer Porque Quando é preciso atualizar Eu tenho sempre A que te acender Aqui uma belinha Porque Nunca sei se a coisa Vai correr bem E ainda agora Tive um cliente novo E até passei Essa parte do WordPress Tudo para um colega Aqui do Padre Porque não me queria Estar a pôr nesse stress Porque quando eu me pressionava A programação Aparecem aqueles erros A gente nem consegue Entrar nos back-office Depois vais ao c-panel Corres um backup Mas depois o backup Era dos ficheiros Tinhas de fazer o backup Das bases de dados E depois aquilo Confunde tudo E Era só para saber Mais ou menos O que é que a gente Podia fazer Para precaver De ter assim tantos erros Ou acontecerem essas coisas Porque no fundo Eu até gosto do WordPress Mas tenho evitado Um bocado por causa disso Ou passo para outra pessoa Ou então No caso de outro cliente Que optei por fazer Na Weezy Que é uma espécie Shopify Mas portuguesa Em que pronto Passa a bola para eles Eles saem lá tudo A gente só tem que montar O site Basicamente Era mais por aí Agora posso responder O primeiro passo É sempre fazer um backup Antes dos updates Mas o essencial seria O ideal seria Teres uma cópia do site Completamente à parte Fazeres esses textos De updates nessa cópia Ver se está tudo a funcionar Depois de cada update De cada plugin E só aí sim Atualizares o site O site principal Para os respectivos Que vêm de atualizar O site principal Eu nunca atualizo um site Quando ele está Em produção Um site que está live Eu nunca atualizo diretamente Tem sempre uma cópia Uma cópia desse site À parte O McPanel Permite já fazer isso Acho que o softacle Já permite criar Um site staging Se não me engano E permite Duplicar um site E tens ferramentas Como o duplicator Também Pode proporcionar Um plugin duplicator Do WordPress Que eu permite Criar uma cópia Do site para o outro lado Para fazer esses textos Consegui instalar o site No outro No outro No outro domínio Por exemplo Não sei se estás à vontade De instalar uma máquina local No teu computador Instalar o site Apenas no teu computador Para fazer essa experiência Fazes todos os updates Dos plugins Dos temas Verificas Se está tudo funcional E aí sim Depois de confirmar Se está tudo funcional É como é que Deves fazer No site de produção Esse será o flow ideal Agora No mínimo Um backup antes Convém Convém A cada atualização Corres o registro De alguma coisa falhar Por incompatibilidade Com plugins E quando falha Por exemplo Qual é a melhor forma De descobrir O que é que falha Imaginemos Por exemplo Ao bocado Não lembro o nome dele Mas tem um site Com 70 O João Tem um site Com 70 plugins Ele ir um a um Para descobrir Qual deles é que está Depende da forma Como eles vão registrar Esses erros Normalmente Tendo o cPanel Tens uma opção Que é o Error Log No cPanel Apresce lá Error Log Consegues listar Os erros Que o PHP gerou Caso o plugin Gêne erros Consegues analisar Através desses erros Vai ser lá E ele identifica O plugin lá Que deu o erro Vai-te identificar Qual é o ficheiro E a partir do ficheiro Consegues perceber Qual é o plugin A partir do ficheiro Que será Wt content Barra plugins Barra Nome do plugin E a partir daí Pode ser um ponto de partida Para identificar-se Mas nem sempre Todas esses erros Podem não aparecer Depende De caso para cá E no caso Da cópia No local Se correr bem No local Vai correr bem De certeza Online Exatamente igual Sim A partir de assim Pode haver Uma incompatibilidade Como já foi falado Da questão Do PHP Mas garantias Que até que a versão É a mesma Se correr bem No local Vai correr bem No online E essa cópia A gente consegue fazer No cPanel Mas precisa Na mesma Do tal plugin Duplicator Ou posso fazer Através do cPanel Não São coisas independentes O Duplicator Trabalha sobre o Wordpress É um plugin Instalado no próprio Wordpress Ele faz esta cópia E depois No outro Wordpress Que vais instalar localmente Vais repor essa cópia Essa cópia Que vem no Duplicator Ok Que vem no Duplicator Posso adicionar aqui Uma dica Hugo Tens cPanel? Sim Tem cPanel E tem softáculos Lá dentro? Tem Sim senhora Então podes fazer o clone Logo lá diretamente Podes fazer o clone E até É possível Que tenha a opção De fazer staging Que é no fundo Um clone E faz isso Atualizas tudo Corriges os erros todos E depois Restauras esse clone No No domínio Normal Fazes Dominio.com Fazes o clone Para dominio.com Barra teste E depois Depois está tudo ok E aí Tens o mesmo ambiente É o mesmo servidor É tudo Depois faz O contrário E pronto Pode simplificar E o processo Ganha-se um bocado de tempo Ok Ok É isso Obrigado Boa Obrigado E o pessoal Que respondeu Pela pergunta Marisa Estás desse lado Ainda Marisa Carlos Tens aqui duas perguntas Logo aqui nas mais votadas Logo a seguir Deixa eu ver A gente avança Depois voltamos para a Marisa Se ela voltar Tá É mas esse cara Não pode agora Boa boa E tenho que avançar Deixa eu ver aqui Ok Sara Souza Sara outra vez Tens aqui duas perguntas também Nas mais votadas Vamos lá Sara Olha Tens aqui esta para o Rui E esta para o Rui José Bem A do Rui José Já foi respondida Não é? Posso marcar? Ah Número de plugins Ok Boa Com a complexidade Ok Essa é mais geralista Se calhar é um bocado difícil Responder Mas a questão era Eu utilizo um servidor partilhado Também a loja ainda é pequena Se um dia quisesse alterar Para um servidor dedicado Como é que é esse processo? Imagino que se passe no back office Não é? Mas por exemplo Se acontece num dia Se acontece numa semana Um processo rápido Eu se calhar fico com essa É um processo que Vamos imaginar Cada empresa é diferente Se Para já tu estás a dar um salto grande Que é Alojamento partilhado Para dedicado Tu podes ir para um cloud server Ou um servidor virtual Uma VPS Normalmente Em termos de recursos de VPS Quando compensa mais Ir para um dedicado É quando A VPS tem mais Ou precisa de mais De 16 GB de RAM E tem mais do que 8 cores de CPU Quando está acima disso Faz sentido alugar Um servidor dedicado Baratus Baratus Que não seja inferior Portanto Aí estás a dar um salto grande De um lado para o outro E se calhar Passas de 100 euros por ano Para 100 e poucos euros por mês Uma VPS Se calhar Encontras Por 50 euros por mês 40 Depende do que precisares Se tem esse panel ou não Há se calhar Algumas por 30 e pouco por mês Mas portanto Estás a dar um salto grande aí A migração Se for uma coisa Que está feita comigo Ou seja Que sou eu a tratar Eu combino Da seguinte forma A partir das 2 da manhã Dá os meus sucessos todos Eu a partir das 2 da manhã Faço a cópia Tu acordas E está feito Alguma questão Ligas-me E basicamente Acordo eu Normalmente as empresas De alojamento A maioria delas Faz cópias durante o dia Há algumas que fazem Durante a noite Eu trabalho Bem de perto Cópia desse servidor Eu sei que eles também Têm essa política da noite Portanto fazem as migrações Durante a noite Portanto é literalmente Um Dá os acessos Vais dormir Acordas Está mudado É uma coisa Para quem tem experiência Sei lá Um site Aliás Em sites grandes O problema não é A migração em si É o tempo que estamos à espera Que o outro servidor Envie os ficheiros Porque a ligação Às vezes não é muito boa Portanto as migrações em si São rápidas Uma, duas horas Três se for complexo Quer dizer Muito complexo Já havia migrações Que duram quase um dia Mas isso é outros casos Agora Um site simples Eu diria que Uma madrugada chega E obviamente é Falar com a empresa de alojamento Convém ter um suporte Muito próximo Ou alguém Porque há ainda Portanto Há a parte em que Tu podes comprar A pessoas como eu O serviço todo Chave na mão Há a parte híbrida Que é tu compras Os serviços Na empresa Dás os acessos Da empresa Onde compraste E dizes Olha agora tens aqui O carro E agora conduz tu E dás umas chaves No fim Só quando ele tiver Lavadinho E pronto Para seguir Portanto Há o método híbrido Que é Tu compras O hardware Ou compras Os recursos E depois Dás-me a mim Ou pessoas como eu Para transferir As empresas de alojamento Também fazem isso Eu diria que a maioria Os faz de forma gratuita Mas nem todas E é necessário Se calhar Falar com eles Mandar um Ódeis e mails Saber o nível de resposta Tempo de resposta O que é que eles Fazem por ti O que é que eles não fazem Se a migração é gratuita Ou não E depois decidir aí Mas portanto Para resumir A tua pergunta É uma coisa muito fácil Que se faz Numa madrugada Boa Rui Obrigado Obrigada Boa Tá Deixa eu aqui dar Então Marcados Mais perguntas Eu vou esperar Quando a Marisa estiver E ela faz as perguntas dela Ok Então é a minha a seguir Ah São duas Então vou começar por esta Já que posso escolher Elementor E questões de segurança Alguma objeção? É pá Só tenho a dizer Que o Elementor Até há bem pouco tempo Teve uma questão de segurança Que me deu bastante dinheiro Porque muita gente Me ligou Ou seja Mas resolveram? Resolveram Sim Basicamente é assim O Elementor Teve uma vulnerabilidade É pá Eu não quero mentir Mas pai Há dois meses Ou três Se alguém tiver mais Mais Informação Concreta Mas eu acho Que foi há dois Três meses Teve uma vulnerabilidade E aversões acima Aliás abaixo De uma determinada Estava vulnerável E depois começaram A existir os engraçadinhos Os curos não têm nada Para fazer E começaram A atacar sites Indiscriminadamente Podiam ser de Portugal Rússia Tipo Pesquisavam no Google E lá iam eles Quem não tinha a atualizar Portanto quem não fazia Atualizações frequentes Ficou prejudicado E isso originou Que algumas pessoas Vivessem a ter comigo E portanto A questão de segurança Para o Elementor É a mesma Do que para todos os plugins Atualizações Porque A questão é Se o site Vos dá Eu vou falar aqui Em números redondos Porque espero que dê mais Se um site Vos dá 100€ por mês De lucro Vamos imaginar Quanto é que vale O site estar offline Durante um ou dois dias Ou a pessoa Que vos ia comprar Não sei Mas 200€ Naquele site Uma pessoa só Ia fazer o vosso mês E vocês Têm o site A reedreção final Com o site de vídeos Quanto é que vocês perdem? Será que o tempo Que vão atualizar Um site Que é em média 5, 10 minutos Por site Ou menos ainda Se tiver a experiência Será que esse tempo Não vale os tais Hipotéricos 100€? Ou seja Erem atualizando O conselho para o Elementor É o conselho para todos Atualizar 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 Imaginem Como se fosse Sal Uma vacina do Covid É de mês a mês É a primeira dose Depois é a segunda Epá Atualizem o Wordpress Religiosamente Ou domingo à noite Ou segunda de manhã Façam disso Uma rotina Porque é depois mais fácil Em termos de performance Rui Em termos de velocidade E tudo mais O Elementor Pois há aqui o pessoal Perguntou pelo Divi E outros Quais Outros que existem Tu tens já aí Alguma preferência Em termos de performance? Eu tenho a preferência Sou da velha guarda Eu gosto do Visual Composer Do WP Bakery O Elementor É uma coisa Que às vezes Dá uns bugs esquisitos Que às vezes Ou não atualiza Ou tem que se abrir Em safe mode Ou basicamente Temos que fazer o clone De uma página E puxar Não podemos alterar Aquela página Eu já vi bugs No Elementor Para dar e vender Já ouvi falar bem Do Divi Usei só num projeto Era uma coisa simples Não deu para explorar As funções Assim mais E o oxigênio Daquilo que o oiço Não testei Mas daquilo que o oiço Deixa muito código lá E torna as coisas Um pouco lentas Mas é o que oiço Não testei E se alguém tiver Outra informação Fechudo para aí Para aprender também Eu sou fã do oxigênio Pronto Ok Deixa-me só interromper Nós os três Falámos de plugins De cache Aliás Eu não falei de nenhum Vocês O José Luiz E tu falaram de outro E eu ainda tenho Um outro Que é o DW3 Que és Exato Ainda bem que nós Temos opiniões diferentes Para aprendermos os dois Cada um Com as opiniões Os dois, três Sim, sim, sim Na questão do oxigênio Até o argumento Que às vezes Eu sou mais contra É a questão De usar os shortcodes E depois E depois quase De ser impossível Tu Passares Para outro tema Não é? Porque está tudo em shortcodes O conteúdo está tudo em shortcodes E sem o oxigênio Aquilo não funciona E Mas em termos de Rapidez O editor É um bocado Cranky É um bocado Chato Às vezes para carregar Mas O funcionamento Dele Depois No Frontend Mesmo sem plugin De cache nenhuma E desde que não tenha WPML Mais O e-commerce Funciona Funciona muito bem Mas enfim São experiências Boa Boa É interessante Não há aqui um melhor Acho que há o melhor Para cada um de nós Então Boa Zé Vou-te chamar outra vez Aqui para a conversa É porque eu estou a ver Uma troca interessante De mensagens No chat Então São duas questões Não é? Uma da questão Da duplicação Do site E a questão dos e-mails E tudo mais Se quiseres clarificar Isso aí E a outra Sobre os Atualizações automáticas De plugins Eu vi a tua opinião Eu já tive problemas No WordPress Por causa disso E não tinha Não tinha backup feito Então vai Basicamente É o seguimento Da resposta Que dei ao Hugo Da questão dele Das atualizações Foi aqui alertado Pelo Fernando Gonçalves E vem Cuidado quando fazem Uma cópia De um e-commerce Para um site Para um site Porque vai importar Os clientes Vai importar As encomendas Caso tenha Alguns processos automáticos De envio De envio de e-mails Aos clientes De massa de pagamento De encomendas enviadas Etc E esses e-mails Podem sair em duplicado Por estar instalado Na instalação de testes Podem correr o risco Até de um cliente Já ter pago Estarem a enviar e-mails Para pagar Porque na versão de testes Ainda não estava lá A encomenda como paga Tenham atenção a isso Quando se trata de e-commerce O ideal até será Instalar isso localmente Sem possibilidade De envio de e-mails Mas será uma questão Já mais técnica Será mais difícil De alcançar A outra questão No sentido contrário A mesma coisa Quando fazem uns testes Sem staging E verificam Que está tudo ok Eu nunca recomendo Importar diretamente O staging Para a produção Para a live Porque recomendo sim A replicarem Tudo que fizeram No staging Verificaram Se está tudo a funcionar Replicam no live Plug-in a plug-in Plug-in a plug-in Fazem todos os passos Que fizeram no staging Outra questão As atualizações automáticas Se nas manuais Faga Pode dar erro E estamos ali para ver Estamos a confirmar Que o erro apareceu Nas automáticas Pior ainda Porque o erro vai acontecer Automaticamente A qualquer momento A qualquer hora do dia Da noite E vocês só vão ver Que vão ter o site offline Quando voltarem lá Entrar e virem Que estão ao meio Se não tiverem nada Nenhum Que vos alerte Eu não recomendo Ativar as atualizações automáticas Por esse motivo Principalmente Mas recomendo-nos Atualizar Então é ir lá Checar Sem fazer sentido Sem dúvida Ter sempre tudo atualizado Mas automático não Boa Boa Obrigado José Boa Pergunta rápida Aqui para o Rui Relativamente À questão da VPN Rui O teu conselho Que davas Eu perguntei minha Se eu posso utilizar Aqui é Peraí Rui Eu posso usar O IP da VPN Em qualquer computador E se quiser entrar No telemóvel No admin Do WordPress Também consigo utilizar Esse IP Sim Já agora deixa-me Só falar de uma coisa Do Word Defense Que eu lembrei-me agora Em relação ao RGPD Quem utilizar o Word Defense Deve subscrever o formulário Que o Word Defense tem Alguns E devem assinar E guardar esse formulário Porque são enviados Alguns dados Para o Word Defense E em termos de RGPD Tem que constar Em como Por exemplo Partilham com o Google Analytics E tem que assinar O Data Controller Processor Acho que é isso Só lembra-me disso Que eu agora lembrei-me Porque estavam a falar De IPs e VPN E ah peraí Isto vai para o outro lado Lembrei-me Em relação à pergunta Sim Aquela instalação Daquele projeto Do OpenVPN Installer É uma instalação Que depois em SSH Ele tem três opções A primeira é Add User A segunda é Remove User E a terceira é Uninstall OpenVPN Server A primeira opção Nós podemos adicionar Os utilizadores que eu quiser Eu por exemplo Tenho o utilizador Mac Tenho o utilizador iPhone E tenho o utilizador Android São os três dispositivos Tenho aqui Comigo E portanto Esses utilizadores Vão todos utilizar O mesmo IP Existe um cliente Específico Para cada Para cada Sistema operativo Seja Windows Seja Mac Seja iPhone OpenVPN tem clientes Para tudo Normalmente Os dispositivos móveis Estão na própria Store Não é preciso ir ao site nenhum E basicamente Podem utilizar Também podem fazer Isto é uma forma De rentabilizar O dinheiro Também podem dar Se vocês quiserem Por exemplo A DigitalOcean Tem servidores Nos Estados Unidos E se vocês quiserem Por exemplo Ver Netflix Mas O vosso irmão O vosso namorado Marido O que seja Também quer ver Então podem colocar Um utilizador De género marido Namorado E instalar Também naquela pessoa E então já conseguem Ver o Netflix Nos Estados Unidos E podem escalar isso Podem começar Depois a vender Também a VPN Nos Estados Unidos E assim fazem O reselling Do vosso próprio serviço Não, eu estou Só a ter ideias Assim um bocado Às 11 da noite Mas é possível Multiplicar os utilizadores Aquilo tem uma footprint Muito pequena De memória RAM Eu posso vos dizer Que três utilizadores Em uso contínuo Utilizam menos De 128 RAM E em termos A DigitalOcean O mínimo Que existe Para comprar São 512 RAM Portanto Dá para muitos Utilizadores Sem qualquer problema Boa Obrigado Rui Marco Ferreira Queres fazer a tua pergunta Sobre os idiomas Sim Eu na altura Estava a ouvir O José Luís Atentamente Ele deu a indicação Que Fazia aquela multiplicação Ou seja Se tivessem 7 mil produtos Ou como ele referiu 70 mil produtos Fazia Triplicava Se tivesse três idiomas E eu Pergunto aí Qual seria a alternativa Que sugerias Para um cliente Eu tenho vários Que utilizam Vários idiomas Ou que pedem Vários idiomas Geralmente inglês Francês Espanhol Por aí fora Qual seria a alternativa Em termos de plugin Não há alternativa Há alternativas No entanto Não creio que cheguem Que não esteja Na experiência Que cheguem Ao WPML O WPML O WPML Por si só Sim De facto Em base de dados Faz a duplicação Dos posts Neste caso Em tanto Isto não é visível Não é visível Ao utilizador O utilizador Vai ver lá As opções Em português Em inglês Em francês O que for E Vai ser Uma tradução Daquele conteúdo A minha referência Foi ao caso Da duplicação Dos dados Em base de dados Que vai fazer Crescer A base de dados Em muitos Minhas dado Essa indicação Quase como Um aspecto negativo Mas relativamente Para as outras Plataformas E-commerce Elas têm Uma opção melhor É isso? Tem O PrestaShop Por exemplo A aproximação Do PrestaShop A esse caso É diferente Eu utilizo Uma tabela De base de dados Dessas traduções É diferente Por isso Essa comparação É um aspecto negativo Sim É negativo Porque vai Aumentar Em muita base de dados No entanto Funciona Ok Obrigado Boa Eu vou puxar aqui Uma pessoa Que se ainda não fez Pergunta Malta Nós por volta Das 11h20 Vamos fechar Está bem? Então é mais Coisa de 7 10 minutinhos Vou puxar aqui O António Magalhães António Estás aí por aí Queres fazer a tua pergunta? Boa noite Gostou Mas estou sem imagem Mas sim Para a pergunta Estão a ouvir? Sim, sim Estamos a ouvir António É uma questão Que eu tenho Com os Child Teams Eu nunca investi Muito nisto Mas sempre Programadores Me fizeram Chegar a esta ideia Usa Child Teams Antes de fazeres O teu projeto Qual é que é a importância Aqui dos Child Teams E porquê que Devemos usar Isto de Child Teams Vocês não falaram aqui Gostava de saber Um bocadinho Obrigado Posso responder A essa Eu não sei o que é Child Teams Não sei se é uma empresa Se o que é Mas também poderia responder Eu já ajudo Já agora António Fazes alguma alteração Dos fecheiros Dos temas A partir Ou não tens Qualquer veia De programador Faço Pelo meio de CSS E tendo sempre Algumas funcionalidades Poucas Eu não sou programador Mas sim Um bocadinho Um tema Por si só Vem com todos Com todos os plugins Com todas as funcionalidades Etc Um Child Teams Que é É uma pasta à parte Onde vais ter As tuas configurações As tuas alterações Ao tema principal É um Child Team Ou seja É um tema Filho Do principal Em que vai Sobrepor Todas as Todos os fecheiros Vão sobrepor As indicações Do tema pai Basicamente É altamente O tema Ou seja As atualizações Dos temas Não vão ter Qualquer Impacto Nas tuas intervenções Nas tuas alterações Basicamente Se tu quiseres alterar Falando numa loja online Se quiseres alterar O layout De uma página De produto Basta Tens um fecheiro Que se chama Single Product Porque quando te pega Aqui O que é que Preciso de fazer Para o alterar Basta Ficares esse fecheiro Da pasta Do tema Principal Copiares esse fecheiro Para a pasta Do teu tema E quem vai Passar a mandar Vai ser o fecheiro Para a pasta Do teu tema Na pasta Do Child Team Se amanhã O developer Do teu tema Fizer uma alteração Ao layout Da página De produto Não vai ter Qualquer impacto Nas alterações Que tu fizeste Porque vai Preciso de ser O Child Team Por isso Recomendo sempre O Child Team Ok Obrigado Boa Obrigado António Pela pergunta E António E José Pela resposta Boa Vou puxar aqui Outra pessoa Que ainda não fez Pergunta Célia Podes fazer aqui A tua Por favor Sim Consegues abrir O micro Célia É lá Já Acerto Podes levar Pronto Eu tinha Feito Até duas Questões E a primeira Tinha a ver Com Tinha a ver Com o alojamento Ou seja Os critérios mínimos Para um alojamento Sem contar Com o espaço Sem disco Ou seja Para uma loja online Que é o que eu tenho Uma loja Vamos dizer assim Que não tem Muitas Não tem Muitas Visitas Mas já Tive problemas De performance De servidor De uma servidade Dedicada Quais é que Sejam Por exemplo Os critérios mínimos De RAM E de CPU Ah Eu se calhar Pego nessa Dois gigas De RAM Dois CPUs Desculpa Sim Tenho razão Dois gigas De RAM Dois CPUs E discos SSD É o mínimo Dos mínimos Agora Uma loja online Que está sempre A começar Aliás Que está a começar Tudo Tudo tem um mas Pode estar a começar E pode ter 70 plugins E isso não vai chegar Mas eu digo Que isso é o mínimo Dos mínimos Dois lindas de RAM Dois CPUs Por exemplo A minha loja está em PrestaShop Porque aquilo Que tem já é uma Plataforma Complexa Ou mais pesada PrestaShop É mais Eu estava a assumir Que era Wordpress PrestaShop É um bocadinho Mais pesado Que o Wordpress Portanto 3 gigas de RAM Talvez Mas é assim Se tu tens Cpanel E se tens Limito de recursos Tu tens uma opção Que é o Resource Usage Ou utilização De recursos Dentro do Cpanel Se estiver em português Onde tu podes ver Os recursos Estão a ser consumidos E os picos Portanto por aí podes também Eu posso dar o exemplo Eu tive E pronto Entretanto Tenho que mudar agora Em outubro Eu tinha um alojamento Num servidor O ano passado E durante dois anos Comecei a notar Um site Extremamente lento E as pessoas Mesmo a dizer Que estavam a falhar Contactei esse alojamento E disseram-me Que eu tinha que ir Basicamente Que tinha que pagar Quase três vezes mais Daquilo que eu estava A pagar Emissão E eu achei-me Estreio Fui-te ver O que é que havia No mercado E como aconselharam E entretanto Migrei tudo Para um outro Que é uma solução Temporária Eu sei Vai ser até Mais ou menos Fazer Em que estou a pagar Pouco mais do que estava E tenho o dobro Dos recursos Agora eu sei Que isto também É uma sensação Vou ter que Até ao final do ano Migrar novamente Ou pelo menos Fazer um plano superior E queria saber O que é que é o mínimo Realmente Que eu deveria contratar Eu diria 2 GB de RAM 2 CPUs Com a premissa De provavelmente Ir para os 3 GB de RAM Se isso for apertado O meu conselho Se quiseres poupar dinheiro É Eu tenho quase a certeza Que isto existe É o código Com o nome Rui Cruz Tudo junto Na PT Servidor Tem 15% De quanto para o alojamento Partilhado Se por algum motivo Não funcionar Manda um mail Para eles Ou para mim E diz Não funciona Que eu arranjo Um descontinho bacana Isto obviamente Em pesquisa de mercado Porque existe A PT Servidor A PT ISP O EBAHS Isto tem Muitas Leias nacionais Eu atualmente Tenho a PT ISP Vamos dizer assim Foi para onde eu mudei Sim PT ISP Domínios PT AMEN E outra coisa Não me lembro Pertence tudo ao mesmo gajo E a PT ISP Foi adquirida recentemente Pelo que Se mudares Entre PT ISP Há AMEN E domínios Na prática Se estás a mudar O nome da empresa A minha sugestão É PT Servidor Com aquela nuance Que eu te disse O EBAHS Tens a UNIO Também Tens a WebTool E penso que sejam Os players Que estão neste momento No mercado Mais maduros Digamos assim Depois tens Os alojamentos Internacionais Mas aí Eu não Não me responsabilizo Pois Sim Tá bom Obrigada Ok Obrigado Célia E pelas perguntas Tá Então Vamos Aqui Para terminar Tem aqui Algumas perguntas Vamos aqui Fazer as últimas Tá Tem aqui Duas perguntas Da Marisa E Marisa Queres abrir aí Eu vou deixar aqui Partilhar Só para marcar aqui As perguntas Tem uma a ver Com os subdomínios E depois Outro elementos Exato Esta aqui Do subdomínios Tem a ver Com precisamente A reformulação Que eu quero fazer Também No site da Bizi Porque eu quero Tentar separar Um bocadinho Ou quero ter Um espaço Específico Para vender Os infoprodutos Por exemplo E pensei Nesta questão Dos subdomínios Inclusive Para outros projetos Que eu tenho Também Pensei Nos subdomínios Como uma forma De ter Como é que vou explicar? Eu não me dou Muito bem Com o WooCommerce E só consegui Instalar o WooCommerce Uma única vez Em subdomínios Mas eu não sei Se isso realmente Pesa Muito Aqui no site Se eles realmente São mais vantajosos Ou se é preferível Simplesmente comprar Um domínio novo Tu quando perguntas Pesa Tem a ver Não falas de questões De SEO Nada disso Tem a ver Com instalação Pura e dura É isso aí Não é? Exatamente Do WooCommerce em si Ok Exatamente Porque lá está A única vez Que tentei Tentei instalar Uma vez Num domínio Tipo normal Não é? Já tinha lá As páginas criadas Tipo landing pages E não sei o quê E aquilo Desformatou tudo Então acabei por passar Isso para um subdomínio E criei ali Naquele subdomínio Uma coisa Às três pancadas E até funcionou Mas não sei se Continua a ser viável Esta utilização De subdomínios Mesmo que seja só um Ou se acaba por ser preferível Simplesmente ter um domínio Diferente Não sei Pego nesta? É Ok Então Assim Normalmente Não há nenhuma razão Para ele não estar A funcionar num domínio Se funciona num subdomínio Funciona um domínio A questão de instalares O WooCommerce Num subdomínio Passa principalmente Se quiseres Dividir Dividir o site Da loja Isso pode fazer sentido Em alguns casos Nomeadamente Se Não quiseres ficar Se utilizares muito O teu site Se tiveres um blog Por exemplo E queres separar as coisas Não é? Queres separar as coisas Pode fazer sentido Uma questão de branding Por exemplo Não sei se 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 O teu A tua atividade principal É loja Aí não faz sentido Mas pode fazer Não é? Se vais adicionar Mais uma área De negócio Ao Ao teu negócio Pode fazer sentido Mas Em questão Em questão da instalação Deve funcionar Nos dois Nos dois lados Depois tinha aí Outra questão Que eu já me perdi Era da parte do Elementor Mas já agora António Antes de passarmos A outra Isso Como é que eu vou dizer? Isso vai pesar Alguma coisa No domínio principal? Tipo Ele vai fazer Um modo Mais devagar? São duas coisas Completamente independentes O que faz O ser mais rápido Ou mais lento É É o servidor Não é? Se Pode ajudar A aligerar O domínio principal Se forem duas instalações E Ninguém está a visitar A loja Nesse determinado momento Mas estão a visitar O site Principal Não tendo ali O e-commerce A pesar Pode juntar Uma Ligeireza E ser E ser Uma boa opção Para longo prazo Bom Cada caso é um caso Só Só percebendo Normalmente não é Se tens o site Tens a loja Deve estar tudo No mesmo sítio Mas pode haver Boas razões Para não Não fazer Ok E a outra A outra questão Do Elementor Acho que o Elementor É uma boa opção Para Para Não sendo programador É uma boa opção É um builder Mas existem outros Eu falei Do Bricks Também é um novo Português Também é muito ligeiro E é fácil Utilizar E depois Eu o divino Um gosto E Elementor Piber Builder Bricks E depois aí É uma questão De experimentar E ver com Com o que nos damos Melhor E de preferência Não variar Pegar num Tornarmos Bons Naquele Naquele builder E pronto E é por aí Ok Obrigada António Obrigado Boa Obrigado Marisa e António Vamos até aqui A última pergunta Cristina Vou avançar a tua À frente Só que é para trazer Uma pessoa que não fez Nenhuma pergunta ainda Que é a Natasha E depois a outra malta Que deixou aí perguntas E entretanto Não Não teve a resposta Depois no final A gente fala aí Como é que vocês Podem entrar em contacto Amanhã também Eu já vou Partilhar Tanto a gravação Como as Apresentações E os contactos Das três pessoas Que estiveram aqui E vocês Depois podem Encontrá-los Nas redes E falar Natasha Queres fazer a tua Pergunta? Olá pessoal Tudo bem? Boa noite Sim Aliás Como está aí O meu site Em Wordpress Ele está numa máquina Virtual Numa empresa Onde eu tenho Uma parceria Portanto Nós temos Servidores virtuais E vendemos Os alojamentos Nesses servidores virtuais E todos os clientes Que eu tenho Neste momento Só dois Estão satisfeitos Com o serviço Também tem Os domínios Deles registados Nestas máquinas virtuais A minha pergunta é Eu ainda preciso De uma VPN? Acho que suspeito Para quem é que é Essa pergunta Sim Precisas Porque A VPN Aliás Isto não se deve fazer Mas se estivés Num budget Apertado Podes Mas com muito cuidado E não é com aquele Instalador automático Podes instalar a VPN No mesmo servidor Mas com muito cuidado Porque Já agora Essa VPS Tem a VPN? Boa pergunta Eu não percebo Nada disso Eu só percebo De front-end Fazer os sites Montá-los Design Essa parte é comigo Faz assim Mete o domínio Da informática Que está por trás E depois Mete barra VPN lá à frente Se abrir um painel Controlo Quer dizer que tem VPN É muito simples Mas Se Por favor Rui Não percebi Ou seja Pegas no domínio Onde tens Portanto Um dos domínios Que estão no No servidor virtual E metes À frente Barra Cpanel C-P-A-N-E-L Se Abrir Uma página do Cpanel Quer dizer que tens Se não abrir Não tens Respondendo à situação Da VPN Tu por uma questão De budget Podes instalar A OpenVPN Aliás A OpenVPN Server Dentro Da VPS A exceção é Se tiveres Cpanel Não o podes fazer Porque O OpenSSL Interfere com Cpanel E a próxima vez Que ele fizer A pedeita Aquilo parte Tudo Aliás Parte das duas Coisas Cpanel E OpenVPN Portanto Não Já testei E por uma questão De budget Para um cliente E acabei Portar uma hora A resolver Aquela merda Portanto Não recomendo Agora A VPN Serve só Para limitar O acesso Ao login Não serve O facto De estar numa VPS Ou num Lojamento Partilhado Não interfere Porque a VPN O que vai dizer É que A VPN É como uma chave Tu podes ter Muitas chaves No teu porta-chaves Mas só uma delas Abra a tua porta de casa Ou seja Aquele IP É o único Que pode entrar Na tua porta de casa Neste caso No teu site E é para isso Que serve a VPN Não é Por estar em alojamento X ou Y Se tiveres Aliás Se não tiveres Cpanel Provavelmente Terás Nginx Então a regra Que eu coloquei Do htaccess Não funciona Para a Nginx Se for o caso E se fores fazer Esse serviço Manda-me um mail E eu mando A regra da Nginx Que eu também a tenho Ou seja A regra Em vez de ser Um ficheiro htaccess Tem de ser Num domínio .nginex .ssl.conf Provavelmente Já é isso Há de estar em USR Nginx Conf ConfD Algumas Coisas mais técnicas Mas é uma regra Que tens de pôr diferente Ok Rui Muito obrigada Natasha Tinhas aí Mais uma pergunta Assim mais rápida Acho que essa é mesmo De resposta rápida Para o José Luís Tem a ver com o plugin Do Eu Pago Como instalá-lo Sim Aquilo é só fazer Uma busca Dentro dos plugins Do WordPress E fazemos a instalação O pagamento Qual é o procedimento Para instalar o plugin Sim Posso fazer uma busca No relatório de plugins No entanto O plugin não vai funcionar Se tem um contrato Com o Eu Pago Ok Primeira vez Fazer um contrato Com o Eu Pago No site Eu Pago.pt Tem uma opção De registro Iniciar um contrato E ir a fazer um contrato Com eles Eles vão dar acesso A uma conta A um painel De conta Para uma área reservada Quando há de ter lá Uma chave API Essa chave API Vai ser para configurar No plugin Tem lá uma página De configurações Coloca-se lá a chave API A partir desse momento O plugin está funcional Basta ativar os métodos De pagamento Nas configurações Do e-commerce E ficam a funcionar Para o multibanco MBOA Etc Mediante Com o contrato Feito Para o contrato Apenas para o multibanco Por exemplo E o MBOA Nunca irá funcionar Mas depois Será de acordo Com a equipa comercial De Eu Pago Ou de outra Qualquer E é bem rápido Essa parte aí Se quiseres só Multibanco MBOA É muito rápido Cartão de crédito Lá está É um contrato à parte E demora um bocadinho Mais tempo Ok E é tipo One license serves all Ou para cada cliente Precisamos de um novo contrato Eu acho que Para cada empresa Para cada vendedor Que precisa de um contrato novo O contrato É em nome da entidade Prestadora de serviço Até por causa Das transferências bancárias Não é? O dinheiro Se não vai todo Para a mesma conta Porque exatamente Esse contrato Vai ter lá um nível Uma unidade Para onde a Eu Pago Vai transferir o dinheiro Porque o dinheiro Não é transferido Diretamente para a vossa conta Para a conta do comerciante O dinheiro é transferido Para a Eu Pago O pagamento é feito A Eu Pago A Eu Pago Todos os dias Faz um resumo do dia E no dia seguinte Faz a transferência A transferência bancária Desse valor Ou seja Se entram 10 encomendas hoje No valor de 1000 euros Amanhã vai entrar Uma transferência Na conta do comerciante No valor de 1000 euros Menos as funções Ok Ok Obrigada Eu peço desculpa Estas perguntas Mas eu estou a começar Não É para isso Para ter ajudado Porreiro Obrigado Obrigado Nós Natasha Por teres feito As perguntas Aqui por exemplo Olha só aqui Para te dar Um enquadramento Aqui do meu caso Que eu trabalho Com Eu Pago Natasha O programa De aceração digital Que é um produto E o At Summit Que é o outro Ambos estão Não Eu Pago Eu uso O mesmo contrato Para ambos Porque vem tudo Para a mesma conta bancária Da minha empresa Agora se eu quiser usar De um cliente meu Eu não vou usar A minha conta Porque senão O dinheiro das vendas Ele vem cair na minha conta Entende? Tem lógica Assim faz sentido Ok E é um contrato Diferente Mas se for uma empresa Com vários negócios Vários sites Estás à vontade Para o fazer Vai tudo para a mesma empresa Tem a ver com o NIF Onde De quem vai receber O dinheiro depois Pois a minha pergunta Era nesse sentido Portanto Imagina que agora Eu consiga engarear Mais um ou dois clientes E ambos querem Um sistema de pagamento E Vamos colocar o plugin Da Eu Pago Essa é a minha pergunta Portanto Eu tenho um plugin E posso usar o mesmo plugin Para todos os clientes Ou não Ou imagina Cliente A quer o plugin Precisa de plugin Cliente B também Portanto Eles necessitam fazer Um contrato de cada um Correto? Isso Tu podes usar O plugin Da Eu Pago Mas cada um Tem a sua conta E o dinheiro Vai para a conta deles Então Tu só és uma facilitadora No processo Não és mais nada Ok Ok Obrigado Obrigado Natas Vamos então Só mesmo agora A última pergunta Que vai ser a da Cristina Que ela teve aqui Muitas pessoas A dar aqui O likezinho Cristina Fechas tu aqui a loja Está bem? Com a tua pergunta Ok Ok Tem a ver com velocidade Acho que interessa a muita gente Estou aqui a dizer É isso É esta parte da velocidade É que mais me irrita um bocado Eu tenho o Nitropack Num site Tenho o W3 Noutro site Sei que tenho Alguns plugins De automação de imagem Acho que é o Hummingbird Já não me recordo Mas o que me acontece Muito quando eu vou Fazer aquele teste No PageSpeed É esta questão De reduzir a imagem Comprimir Depois há aqui Outra pergunta Que eu também fiz Que tinha a ver com isso Agora eu já não me recordo Mas pronto Era para vocês darem Assim uns insights Mesmo para eliminar Estes recursos Que bloqueiam o processamento Porque é algo Que me irrita imenso Está aqui a pergunta Cristina Metei as duas Aqui na tela Exatamente É isso É isso mesmo Exatamente Bom Eu se calhar posso começar E outra pessoa acabar O Cloudflare Pro Custa 20 dólares E permite Fazer Não só o EP Como também outras O EP Para os braços Acho que ainda Suportam O Safari Acho que já Já vem aí Como também Permite redimensionar Imagens Consoante o ecrã E faz isso On the fly Também tem Sistema de cache A minha sugestão Com base naquilo Que tu já usas É experimentar O Cloudflare Pro A ver se ajuda Outra solução Sem gastar os 20 euros O Hummingbird Esquece Que se chama Um plugin de optimização Tem dentro Aliás Um plugin de cache Tem dentro Dessas Des configurações Assim mais avançadas Uma opção Para desativar Alguns recursos CSS e JavaScript Mas tens que saber Porquê que o estás A desativar Ou seja Tens que saber Se aquele CSS Vai ou não ser preciso Por exemplo Faz-me sentido a mim Eu acho que Acho que isso ainda acontece Pelo menos eu vi isso Há uns meses Portanto não vejo razão Para não acontecer O contacto de Form 7 Carrega O Faz o load Da informação Do contacto de Form 7 Em todas as páginas Mesmo naquela Que não há contactos Aliás Não há formário de contactos Portanto é um bocado estúpido Andar a carregar Na home Um script Do contacto de Form 7 Se só tens No formário de contactos Portanto a minha sugestão É começar Ou a bloquear Alguns recursos E ver se o site funciona Não é? Ou então Experimentares o cloud Flare Pro Que tem muito mais atenção A esses detalhes O Free Não vale a pena Portanto Ou vais para o Pro Ou então o Free Pouco a nada Ajuda Não sei se mais alguém Nomeadamente Talvez o José Porque ele é o Mestre das Optimizações Se ele quer falar De alguma coisa Mas essa será a minha sugestão Low budget Digamos assim Só uma questão Esses 20 euros É por site? É por site Ou eles têm alguns pagos? É por site Ok Estou de acordo com O Cloudflare Vai ajudar muito O Cloudflare Free Vai ajudar Ou e tal Que não vale a pena Mas ajuda Quando precisas De poupar Tráfego Nos sites Ou seja Quando estás a ser De conta Tens muitas imagens Principalmente Vai ajudar um bocadinho Porque vai te poupar A parte do tráfego A nível de performance Vai ser mínimo Mas vai te ajudar A nível de tráfego De resto É um bocadinho De testar Como disse E bem Tens vários Vários Plugins Em vários sites diferentes O Rui também Recomenda O um E o outro O António E o outro É um bocadinho A questão de testar Qual é que se adequa Melhor ao teu site Quais são Em relação ao Google Pays de Speed Quais são esses Escritos Que estão a demorar A carregar E perceber porquê Mas está Se for um Como o Rui Referiu Do contacto Do formar de contactos Que não um page Carrega um fecheiro Que só é necessário Naquela página de contacto Pode-se arranjar A forma de o desativar Não um page Em menos um a carregar Vai reduzir Vai reduzir A esses valores Mas então O page de Speed Às vezes engana um bocadinho Eu tenho um exemplo E o Rui Das Cape Shoes Que dei como exemplo Estão sempre a dar na cabeça Por causa disso Que apesar do site Estar rápido Apesar do site Carregar rápido O page de Speed Tem uma condição Muito má Muito má Porque tem vários fatores Várias Dá várias Várias coisas Estão má Mas já não há muito mais Aonde experimentar ali E no fundo A usabilidade Do utilizador Está boa O site está rápido Mas o page de Speed Continua ali Com uma condição Sei que isso É mal Com o pessoal Do SEO Etc Mas já estamos Ali um parinho Naquela corda-bármula Que já não é ali Muito mais Para a missão É questão de experimentar Mesmo É questão de testar E ver Onde é que é necessário Cortar Para otimizar Os seus netos Ok Obrigada Já agora Há outro Outro site Que se consegue ver A otimização Sem ser o page de Speed GTmetrics E o Pingdown Podem o escrever Esperem aí Ó Rui Tu por exemplo Trouxeste dados Do GTmetrics Portanto é o que tu Utilizas mais Sim Agora não tanto Porque Espera aí Como é Como é que eu envio A mensagem Para durar Ok Aqui Pronto Já cá está Já Ok Sim Eu Sinceramente Não Eu tenho aqueles dados Porque são aqueles Que dão dados Eu uso mais o Pingdom Pingdom Exatamente Pingdom Dom Porque Por um único fator Porque é aquele que tem Eu tenho o alojamento 80% das coisas Estão na PT Servidor Que tem alojamento nacional E portanto Se é nacional Não me faz Por exemplo O Google Page Speed Faz terça a partir dos Estados Unidos Creio eu Este Pingdom Tem servidores No Reino Unido Aqui bem pertinho E entra por gigapix Entra no restante Portanto É este que me dá Um resultado mais real De quantos segundos É que o site abre Porque obviamente Se os servidores Estiverem em Portugal E se eu for fazer um teste No Page Speed Está nos Estados Unidos Milagres Não há Agora O Page Speed Tem que ser humanizado Não pode ser visto Como apenas um número E portanto Se eu tenho as coisas Em Portugal Porque 90% das pessoas Que vão ao meu site São portuguesas Eu não posso Por um lado Achar Que vou ter Ou que vou conseguir Ter uma boa pontuação No Page Speed Quando o servidor Está literalmente Do outro lado do mundo É impossível É impossível Termos 100 Ou termos acima De 90 Quando os servidores Estão em Portugal E quando o teste É feito nos Estados Unidos Por isso é que o Pingdom É na minha opinião Mais fiável Porque faz testes No Reino Unido E nós aí Estamos pertinho Ainda existe também Uma extensão Que se pode instalar Pelo menos no Chrome Que é para o Lighthouse Que faz a mesma coisa Do Page Speed Mas que faz o teste A partir da nossa ligação No nosso computador Portanto se tivermos Um IP português Fazer ligação Para servidores portugueses Vamos ter testes Também ainda mais reais Top Está respondido Cristina Sim, sim Eu estou aqui a anotar Estes sites todos Estou aqui a anotar Esta informação Que para mim Foi fantástica Muito obrigada mesmo Maravilha Malta, está feito Eu quero dar aqui Um agradecimento mesmo Muito, muito grande Por toda a disponibilidade E por toda a entrega Ao António Ao José E ao Rui Por terem tirado Estas três horas aqui Da sua vida Mais que três horas Porque houve a apresentação Preparada E por aí vai Portanto agradecemos Mesmo muito Para vocês terem vindo aqui Na base da amizade Vir aqui partilhar Dar aqui contributos Sem cobrar nada a ninguém Portanto muito obrigado mesmo Digam-me só uma coisa Depois eu vou-vos pedir As apresentações Para partilhar amanhã Com o pessoal Onde é que a malta Vos pode encontrar Qual é a melhor forma De nos encontrar Rui LinkedIn Facebook Sinceramente O que eu vejo mais É o Messenger do Facebook Ou o WhatsApp Mas como não puse o meu Contacto na apresentação É o LinkedIn Desculpa LinkedIn é mais profissional Instagram é mais Para fatores de comida Portanto Facebook é o que eu vejo Mais regularmente Pronto Mesmo para a malta Que não é a tua amiga No Facebook Pode vir a ser E pode mandar a mensagem lá Facebook.com Barra Rui Cruz PT Já deixei aqui no chat E sintonizem o Careca Porque há outros Que é humorista Não sou eu Mas o gajo é fixe também Adicionem os dois Pelo simples não Sim Não perdem nada Não perdem nada E mandem perguntas Para os dois Sobre segurança de sites E o que responder É acertar Tanto e bem erro Boa António Onde é que a malta Pode encontrar? Também Facebook LinkedIn Eu não estou muito presente Nas redes E E-mail Info Arroba Ajoescoa.com Ou Qualquer rede social Slash Ajoescoa E Devem-me encontrar Pronto Eu deixei aqui José Tu também usas mais o Facebook? Exatamente Tem mais o Messenger J. Luís Freitas Estou lá Está aí o link Também no chat Qualquer coisa Disponha Exato Eu amanhã passo também Os contactos aí Para o pessoal Deixo lá no nosso grupo Do Facebook E as apresentações também Muito obrigado aos três Aqui pelo vosso tempo E muito obrigado Aqui à malta Eu disse-vos Que havia muitas dúvidas E que ia evitar Que há muita gente Chegou Passou aqui Por aqui Umas 80 pessoas Chegou a terem um pico De 101 pessoas a assistir Obrigado à malta também Que colaborou Nas perguntas E ia votar nas perguntas E assim houve muitas Que ficaram por responder Mas pronto Vocês agora já sabem Quem são os profissionais Ficaram muito mais Elucidados aqui Sobre alguns temas Vão atras de respostas Agora a vocês Está bem? Obrigado aí a todos Vocês Muito obrigado Vocês já são uma dicasinha Claro Todas Eu vi muita gente A escrever Wordpress Com o p minúsculo Pá Orçamentos para clientes É com p maiúsculo Ok O WP é maiúsculo Eu sou daquelas pessoas Que está na cabeça Forte e feio com isto Mas é maiúsculo Ok Há pessoas que dizem Worldpress Isso é pior Não Mas já é um outro campeonato Já é um outro campeonato Eu por acaso É assim Eu sou boé mesquinho com isso Quando às vezes vejo Formações certificadas Ou Mesmo a nível internacional Na Udemy Cursos a dizer Wordpress Com o p minúsculo E ai Este deve ser muito bom Tal como o teu Spielchecking Mas pronto Até fui agora A ver a minha apresentação A ver se me tinha metido Uma argolada Mas acho que Não, não, não Eu não vi nenhuma Eu não vi nenhuma Das vossas Eu por acaso Não costumo falhar Mas pronto Às vezes pode acontecer Mas é isso Obrigado Eu lembrei-me disso Porque nas perguntas Alguém escreveu Wordpress Obviamente nós estamos aqui Num clima bastante informal E pronto É normal Agora Se forem fazer orçamentos Para clientes Metam o p maiúsculo Porque se eu vou Ver esse orçamento Eu digo Se as chegagens Nem sabem Escrever o nome Será que sabem Fazer o serviço Tumba já fora Ó Rui Eu tenho pessoal Que me pede orçamentos Para Google Ads com dois guias E ads com dois dias E coisas assim Portanto Que normalmente Esses não se fecha Normalmente esses não se fecha Gente Muito obrigado mesmo Obrigado aí Boa noite a todos Boa noite Tchau tchau Muito obrigado Abraços para todos Fiquem bem Tchau